Então, pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro dia de atividades do Projeto 24, dentro do 19º Congresso Internacional da UFAO. É muito bom recebê-los aqui. Na programação de hoje, nós temos três apresentações de trabalho. Eu gostaria de lembrar vocês a necessidade de preencher o formulário de registro de presença da UFAO. Eu vou colocá-lo no chat daqui a pouquinho para a gente. É o mesmo link para todos os dias de programação, mas ele precisa ser respondido novamente a cada novo dia. Então, a gente preenche o link todos os dias, tá? Para registrar a nossa presença no projeto. Eu vou dar início, então, às apresentações orais e, seguindo a programação prevista no projeto, nós vamos começar com o trabalho em coautoria da Ana Paula Scher e da Júlia Iocomizo Girardi, e elas vão apresentar o trabalho intitulado Detectividade como uma janela para a arquitetura da gramática, verbos defectivos impessoais e unipessoais no português brasileiro. Ana Paula e Júlia, fiquem à vontade para fazer a apresentação de vocês. Vocês vão ter 30 minutos para apresentação do trabalho. Quando faltar 10 minutos, eu vou interromper brevemente para avisar para que vocês possam organizar o restante da apresentação. Pode ficar à vontade. Oi, boa tarde. Eu vou compartilhar a minha tela e aí vocês me dizem como funcionar. Oi? Oi, tá compartilhando direitinho. Tá bom, obrigada. Mais uma vez, boa tarde a todos e a todas. Olá, meu nome é Júlia Iocomizo Girardi e, sob orientação da professora doutora Ana Paula Scher, nós desenvolvemos o projeto Defectividade como uma janela para a arquitetura da gramática, formas verbais inefáveis do português. Bom, o objetivo, então, da nossa pesquisa era investigar duas questões sobre a defectividade no sistema flexional verbal do português, a partir de formulações recentes de uma teoria de inserção de vocabulário em morfologia distribuída e de propostas sobre a inexistência de fonologia na representação subjacente das raízes. Algumas referências que foram muito importantes para essa fase inicial da nossa pesquisa foram Pires 2006, que realiza uma análise para a sintaxe de um subconjunto de domínios sentenciais defectivos e chega à conclusão de que esses domínios são deficientes em termos de sua especificação para certos traços e, nesse caso, tempo e concordância. Além disso, outra referência muito importante é o EMBIC 2015, que, sob o viés da morfologia distribuída, faz uma análise dos morfemas funcionais e essa análise nós vamos entender aqui no nosso trabalho para as raízes também. Então, em primeiro lugar, se as raízes são especificadas para a representação fonológica subjacentemente, as diferentes formas de realização de uma mesma raiz devem estar sujeitas a algum tipo de restrição. E, nesse mesmo trabalho, ele apresenta uma teoria geral de inserção de vocabulário que envolve a ausência de fonologia na representação subjacente dos morfemas funcionais, que ele analisa, e aqui a gente vai assumir que isso também possa se estender às raízes se elas apresentarem supleção ou mesmo a lomorfia, como nós vamos discutir um pouco mais para frente. Bom, associada à hipótese, então, de que as raízes podem não possuir uma representação fonológica subjacente, a ideia de deficiência ou de defectividade relacionada à natureza ou configuração de certos traços inefáveis, vai levantar algumas questões sobre as lacunas ou formas inefáveis do sistema verbal do português. Posto isso, nós levantamos duas questões. A primeira é se a defectividade se deve a alguma especificação ou configuração especial dos traços da forma inefável? Se sim, quais traços, o de classe, tempo ou concordância, estariam envolvidos? E a segunda questão é se é possível relacionar a defectividade a uma combinação de fatores, tais como configurações especiais de traços do morfema abstrato por um lado e um alomorfe da raiz sem material fonológico por outro. Pensando um pouco nessas questões, a gente buscou na bibliografia algumas análises anteriores que pudessem trazer algumas respostas e nós trouxemos três, cuja ideia geral é que determinadas raízes poderão encontrar uma realização fonológica apenas em determinados contextos. Então, a Hegnevins e Neves Davlax e Freitas, em 2014, defenderam que as formas inefáveis de paradigmas verbais e defectivos do português decorrem de determinados contextos fonológicos. Já Kastner e Zhu, de 2017, defendem que as lacunas em paradigmas do hebraico e do latim resultam de contextos estruturais, então a sobreposição das categorias de voz e modo-aspecto quebram a adjacência necessária para a ocorrência de alomorfia contextual. E por último, Longuinho, 2008, assume que a defectividade morfológica observada entre os verbos auxiliares do português brasileiro, que eram os dados com os quais ele trabalhou, resultam da manipulação sintática de traços morfossintáticos. Posto isso, a gente vai apresentar um pouco do sistema verbal do português. Então, os verbos no português vão se subdividir em três classes de conjugação que vão ser definidas de acordo com a vogal temática da forma infinitiva. Então, a primeira classe é a vogal A, a segunda conjugação é a vogal E e a terceira classe é a vogal I. É importante notar que o sufixo para a forma de primeira pessoa do singular no presente do indicativo é o mesmo para três conjugações. Então, nós temos classe 1, como amo, classe 2, bebo e classe 3, parto. Nos paradigmas dos verbos irregulares, há alteração fonológica na raiz, nas formas de primeira pessoa do singular. Então, para um verbo, por exemplo, como agredir, nós temos agrido e para um verbo como dormir, nós temos durmo. E são esses verbos que sofrem essa alteração, eles pertencem à conjugação de classe 3. Em relação aos paradigmas do quadro 2, é precisamente essa alteração na primeira pessoa do singular que orienta as alterações observadas no paradigma do subjuntivo, que estão aqui nesse quadro 3. Há uma relação, portanto, de dependência entre a primeira pessoa do singular do presente do indicativo e todo o paradigma do subjuntivo desses verbos irregulares. Então, a mesma alteração que a gente observou lá na primeira pessoa, do agredir, que seria o agrido, aqui a gente tem a mesma vogal, a mesma mudança na raiz, no presente do subjuntivo, e o mesmo acontece com o dormir, que era durmo, e aqui também vai mudar do ou para o u. Pensando um pouquinho mais especificamente no fenômeno da defectividade, a tradição gramatical define defectividade como um fenômeno que acontece quando formas esperadas a partir da aplicação de um determinado conjunto de regras de formação de palavras de fato não se realizam na língua. Esse fenômeno é muito comum nas línguas naturais, ele é mais recorrente entre os verbos, como a gente tem em português, mas não se limita a eles, podendo se estender a formas pronominais e nominais também. No português, mais especificamente, ela se associa muito classificamente às formas de verbos como abolir e falir, que são verbos pertencentes à terceira conjugação. Além disso, a tradição aponta dois tipos de verbos defectivos em português. O primeiro tipo são os verbos que não possuem a primeira pessoa do singular do presente do indicativo e, portanto, nenhuma das formas do presente do subjuntivo, como a gente pode observar aqui no quadro 4, que são os verbos como abolir, banir, colorir, entre outros. Já o tipo 2 são os verbos que só se conjugam na forma arrisotônica, que é quando o acento fonológico não recai sobre a raiz. Então, só as formas arrisotônicas do presente do indicativo e não possuem nenhuma das formas do presente do subjuntivo, porque a forma de primeira pessoa do singular do presente do indicativo dos verbos do tipo 2, ela é uma forma arrisotônica e como ela não pode ser realizada, então, por consequência, como tem essa relação de dependência, nenhuma forma do subjuntivo também vai poder acontecer. E os exemplos são verbos como comedir-se, delinquir, falir e, além do verbo adequar, que é uma exceção, porque ele é de primeira conjugação. Então, os verbos como dos quadros 2 e 3 têm um comportamento tão uniforme quanto aqueles dos quadros 6 e 7, que são esses a seguir, classificados como verbos defectivos. Então, nesse caso, como a gente já vinha conversando desde o outro slide, a dependência entre a primeira pessoa do presente do indicativo fica mais evidente ainda, porque na ausência dela, nenhuma forma do presente do subjuntivo poderá ser realizada. Pensando um pouco na bibliografia que a gente tem em relação à morfologia distribuída e às formas verbais, nós acessamos, primeiramente, o trabalho de Bassani Longuinho, 2011, em que eles fazem uma análise da flexão dos verbos regulares do português brasileiro, segundo a morfologia distribuída. E eles concluem que os núcleos funcionais de classe, tempo e concordância são os nós relevantes para a flexão verbal, porque são neles que se distribuem os traços morfossintáticos formadores de flexão. Na iniciação científica que eu e a Ana, que nós realizamos em 2020, nós fizemos uma análise das formas inefáveis dos paradigmas defectivos e duas coisas chamaram muita atenção enquanto a gente realizava essa pesquisa. A primeira é que verbos regulares e irregulares se organizam da mesma maneira, ou seja, eles se submetem às mesmas operações morfológicas e eles vão exibir uma estrutura morfossintática que é organizada de forma muito semelhante. Sendo assim, então, as divergências que a gente tem entre os verbos regulares e irregulares, elas estão todas nas raízes. Há uma variação de formas por uma mesma raiz nos verbos irregulares, enquanto que nos regulares, a mesma raiz, o mesmo item de vocabulário, perdão, vai se realizar nas raízes. Então, aqui, a gente trabalha um pouco com a estrutura idealizada pelo Bassanilunguinho, a gente adaptou um pouco para os verbos irregulares. Então, a gente tem a estrutura morfossintática em A, em que haverá uma operação prevista pelo modelo da morfologia distribuída, que é a fusão entre o nó de tempo e concordância. Então, essas informações que estão em cada nó, elas vão se fundir no único nó. A estrutura deles prevê que as informações estejam em seus respectivos nós e, de acordo com o modelo, dependendo da forma verbal, poderá acontecer fusão e fissão, para que essa forma possa adquirir a fonologia que ela, enfim, exige. Como a gente pode ver nos exemplos B e C, dos verbos viver no pretérito perfeito, viver e dizer para o pretérito perfeito, de. Então, as formas verbais de um verbo irregular, como dizer, derivam das mesmas estruturas morfossintáticas de que são derivadas as formas verbais de qualquer outro verbo de segunda conjugação. Então, essas múltiplas realizações fonológicas para a raiz do dizer têm a ver com as informações de modo, tempo e concordância que a acompanham. Aqui nas representações que a gente trouxe em cinco, fica um pouco mais claro isso. Então, nós temos o verbo dizer e a gente trouxe um exemplo de cada variação que esse verbo apresenta na raiz. Então, a primeira pessoa do singular do presente do indicativo, que é o digo, a primeira pessoa do singular do pretérito perfeito disse, a primeira pessoa do singular do pretérito imperfeito dizia e do futuro do pretérito diria. A nossa hipótese é que essas possibilidades diferentes para uma mesma raiz se dão por conta de uma alomorfia. Então, como a gente tem aqui em seis, seria uma alomorfia contextual para essa raiz do verbo dizer, em que ela seria realizada dessas quatro maneiras diferentes, de acordo com o contexto em que ela se daria. Por fim, nós observamos semelhanças estruturais entre as formas verbais dos paradigmas regulares, irregulares e defectivos do português. Pensando um pouco nisso, chegamos à conclusão de que os mecanismos de produção dessas formas operam da mesma maneira. Então, se as formas inefáveis dos paradigmas defectivos pudessem se realizar, elas provavelmente seriam constituídas de forma muito semelhante às dos paradigmas regulares. Aqui fica um pouco mais clara essa semelhança. Primeiro, a gente tem os verbos regulares, depois os irregulares e, por último, os defectivos. E é importante notar que a irregularidade no paradigma aqui do meio, ela se concentra no mesmo lugar em que a gente não tem a forma aqui dos verbos defectivos do tipo 1. E o mesmo vai acontecer para os verbos defectivos do tipo 2. Então, onde a gente tem as irregularidades dos verbos irregulares, nós não teremos as formas realizadas nos verbos defectivos. Bom, partindo um pouco para a análise, nós utilizamos o modelo da morfologia distribuída, que é uma proposta não lexicalista para o tratamento da formação de expressões linguísticas. A arquitetura da gramática desse modelo vai dispor de três listas que não são gerativas. A primeira lista contém raízes e traços morfossintáticos semânticos que alimentam a sintaxe. A segunda lista possui itens de vocabulário que preenchem com fonologia os nós terminais gerados pelas operações sintáticas. E a lista 3 faz a conexão entre as expressões linguísticas e o conhecimento de mundo do falante. Pensando um pouco mais especificamente sobre a natureza fonológica dos integrantes dessa lista 1 os traços morfossintáticos semânticos eles são desprovidos de material fonológico e esse material fonológico só entra na derivação pós-sintaticamente por meio da intervenção dos itens de vocabulário da segunda lista como a gente viu. Já quantas raízes não há consenso. Em BIC em 2007 assume que a fonologia na raiz existe desde o começo da derivação sintática. Já a Harley em 2014 vai defender que não há fonologia na raiz. Então o Em BIC em um novo trabalho em 2015 vai assumir que as raízes podem dispor de uma variável Q nos moldes de sua proposta para morfemas funcionais. Então nessa proposta do Em BIC de 2015 ele assume com o Harley em 1990 que essa operação do elemento Q vai envolver substituição. então alguns morfemas possuem um placeholder Q como parte de sua representação subjacente no lugar de um expoente fonológico. Então esse elemento Q vai funcionar como uma variável de forma que o efeito da inserção de vocabulário vai ser a substituição dessa variável por um expoente fonológico que enfim será inserido nesse momento. Então no exemplo 7 é um exemplo do Em BIC 2015 que ele traz para o morfema de tempo que nesse caso tem o valor de passado. Então antes da inserção de vocabulário seria a estrutura essa primeira em que a gente tem a informação do passado e junto esse elemento Q e depois da inserção de vocabulário esse Q seria substituído pela forma fonológica respectiva. A observação dos dados das formas inefáveis nos paradigmas verbais do português sugere então a adequação dessa análise em termos dos pressupostos da morfologia distribuída e de seus desenvolvimentos mais recentes. Adotando então a possibilidade de implementar também para as raízes essa variável que é sugerida por EMBIC e assumindo ainda a ideia da Harley de 2014 de que algumas raízes podem não apresentar uma fonologia correspondente em alguns contextos nós vamos sugerir que os contextos relevantes para a correspondência entre as raízes e as relações fonológicas são sintáticos. Aqui a gente trouxe um exemplo do EMBIC ainda sobre essa questão da variável Q então aqui a gente tem a representação morfosintática do left em que a gente tem a raiz leave e a informação do passado com o Q e embaixo ele apresenta os itens de vocabulário para essa possível substituição na hora da inserção de vocabulário então esse elemento Q seria substituído por um T nos casos desculpa nos casos de verbos como band e leave por um vazio nos casos de hit e quit e por ed nos demais ambientes considerando então que as raízes podem exibir uma supleção ou a homofia nós vamos admitir que elas também possam uma variável Q em sua representação subjacente então assim como na informação do tempo a representação tinha a variável Q na raiz a gente propõe essa representação com também a variável Q e aí as formas inefáveis dos paradigmas verbais do português podem ser o resultado da substituição dessa variável Q por um item vazio diante de contextos específicos antes da gente prosseguir com os outros elementos da análise a gente vai voltar um pouquinho nesse modelo teórico do Aregnevins 2014 porque eles propõem que a defectividade seja um caso de radicais dissupletivos ou seja a raiz de um verbo defectivo possui dois alomorfes o primeiro seria extremamente limitado pelo contexto e o segundo é de realização inefável então aqui o primeiro ele vai se realizar no contexto em que depois dele haverá um 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 fonológico com a a a informação de menos consonantal mais alto e mais posterior e não haverá especificação nos demais ambientes é só que esse tipo de sugestão que vai admitir a possibilidade de uma raiz não ter realização fonológica caso ela não observe determinadas condições da mesma natureza ou seja de natureza fonológica vai encontrar dificuldades no modelo que a gente assume em que a sequência do processo de inserção vocabulário vai começar pela raiz então sem a possibilidade de verificar a fonologia correspondente aos morfemas que ainda estão por receber o material fonológico o sistema não poderá escolher uma entre as duas opções apresentadas em nove a defectividade do tipo um a gente propôs então que teria dois itens de vocabulário um item vazio para o contexto em que essa defectividade acontece então primeira pessoa do singular do presente do indicativo e por consequência presente do subjuntivo e imperativo como essa primeira sequência de estruturas aqui então a gente teria o elemento que em todos os nós é relevante que seria substituído por um item vazio e de acordo com esses contextos como nesse exemplo a gente tem primeira pessoa do singular do presente do indicativo e teria sua realização fonológica nos demais ambientes como por exemplo no petérito perfeito a mesma coisa acontece para a defectividade do tipo 2 então ela ter a realização vazia no contexto da defectividade do tipo 2 como por exemplo também a primeira pessoa do singular do presente do indicativo que desculpa Julia 10 minutinhos tá tá bom obrigada que vai ser realizada por um vazio e a fonologia do precave que acontecerá pelos demais ambientes como também o pretérito perfeito bom a nossa hipótese então é que essas só voltando um pouquinho essas possibilidades vão se dar pela homofia da raiz então pensando numa estrutura em que a composição de traços seja de primeira pessoa do singular do presente como um verbo de um verbo como colorir que a gente viu que é defectivo pensando então que a inserção de vocabulário começa pela raiz e só depois se estende para o restante da estrutura no caso de nós termos um valor vazio na raiz essa inserção de vocabulário não vai poder continuar e portanto nós teremos valores vazios nos nós restantes o que vai resultar na forma inefável ou seja a forma não vai poder ser realizada a defectividade então ela vai se dever a uma configuração especial de traços como classe tempo ou concordância e também a uma possibilidade de que os diferentes alomorfes de uma mesma raiz possam ser representados como parte de um item de vocabulário sendo assim contextos sintáticos específicos podem levar uma raiz a não realizar a fonologia que lhe é canonicamente atribuída e sem essa informação fonológica o sistema não pode continuar o processo resultando então na inefabilidade das formas relevantes aqui temos algumas referências bibliográficas e por fim gostaríamos de agradecer ao CNPq à Universidade de São Paulo à Comissão de Pesquisa da FFLest e ao Departamento de Linguística pela possibilidade da realização dessa pesquisa à direção e coordenação do Colégio Nacional do Rosário onde eu trabalho por disponibilizar o tempo e o espaço para que essa apresentação fosse realizada aos organizadores do evento pela oportunidade de discutir esse tema e a todos e a todas que estão assistindo muito obrigada obrigada Júlia e Ana por essa apresentação eu vou agora abrir para perguntas como nós combinamos as perguntas para a Júlia e para a Ana vão ser feitas já nesse momento e eu tenho aqui a fila aberta com Ana Paula Sér em seguida João Paulo Cirino e Luiz Tio Índice bom é claro que eu não vou fazer pergunta eu só queria reforçar pedir licença a vocês para reforçar os agradecimentos a escola em que a Júlia trabalha a Júlia está lá em horário de trabalho e eles não só permitiram que ela ficasse à disposição do congresso por algum tempo mas também ofereceram para ela os recursos lá a sala isso é muito importante porque é um apoio de uma escola particular que é muito raro então eu queria reforçar esse agradecimento e justificar então a abertura das questões agora ela tem uma reunião às quatro horas e não conseguiria ficar ela tem que explicar para os pais como é que os alunos vão usar as plataformas são bebês então ela tem que explicar como é que eles vão fazer isso então obrigada e desculpa me meter aqui nas questões antes de vocês João Paulo fica à vontade ah tá obrigado Júlia e Ana em primeiro lugar parabéns pelo trabalho que é muito interessante e eu eu queria só fazer fazer algumas perguntas de esclarecimento pelo que eu entendi eu não estou muito familiarizado com essa ideia do traço que faz muito tempo que eu não mexo com morfologia distribuída para falar a minha verdade principalmente principalmente nesses aspectos mais de implementação do que acontece na inserção de vocabulário e tal mas a ideia é que o traço que ele oriente o que vai ser inserido e aí você tem uma inserção bottom up assim que você se você não conseguiu inserir você vai perdendo possibilidade isso é proposta mesmo ou é uma ideia de vocês na verdade é uma proposta do Andy esse elemento que ele propõe que seja uma variável que vai ser substituída no momento da inserção de vocabulário então ela não necessariamente traz essa informação externa ela só está ali para ser substituída por um outro elemento fonológico nesse momento em que vai ter a inserção de vocabulário de baixo para cima então para vocês ficou para mim pareceu isso eu não sei se você está certo os paradigmas defectivos são uma espécie de subcaso ou o mesmo tipo de família de fenômeno que a suplexão a gente poderia ter um tipo semelhante de análise seria o mesmo mecanismo vou meter o pedelho pode falar não pode falar dá vontade eu acho que mais a lomofia a gente tentou olhar mais para o lado da lomofia do que da suplexão mas dependendo de como você entende suplexão dá para ser suplexão também é que eu achei bem interessante isso porque parece que tem uma solução formal que unifica esses fenômenos todos eu acho que seria uma coisa realmente interessante de investigar como que talvez esses fenômenos possam estar formalmente relacionados enfim eu só gostei muito achei muito interessante obrigada obrigada João pode ficar à vontade eu também também quero cumprimentar parabéns Júlia parabéns Ana trabalho muito bonito o tema é fascinante a minha questão é parecida com a do João Paulo só que com menos especialidade em morfologia distribuída de toda maneira a minha questão é com a noção de lomofia que sim que se tem aí porque realmente a forma como vocês encaram lomofia aproxima muito a lomofia da suplexão no sentido que diz respeito simplesmente à seleção de uma outra base que não aquela ou de uma outra forma que não aquela porque se a gente pensa em a lomofia e aí o trabalho do Andrew com com quem com a não sei exatamente com quem mas esse trabalho do Andrew Nevins ele de alguma maneira considera algumas restrições fonológicas para dar conta dessa lomofia quer dizer então se a gente pensar que essa lomofia pode ser em alguma medida fonologicamente condicionada claro a gente pode reservar isso de lado e dizer que que a seleção desse traço vai mapear fonologicamente aí se pode pensar numa numa fonologia naquele lugar ali né que dê conta dessas propriedades fonológicas não sei se eu estou sendo claro mas assim digamos que eu tenha alguma evitação alguma coisa porque assim eu vejo sempre defectividade como uma espécie de bloqueio certo e um bloqueio que é de natureza fonológica na maioria das vezes vocês podem ver que às vezes tem vogal alta acentuada na raiz ou coisas desse tipo que são as coisas que causam essa estranheza qual é o problema nunca ninguém conseguiu mapear com muita clareza quais são essas propriedades a gente tem uma intuição mas não sabe bem qual é né às vezes parece que abulo o abulho não funciona mas a gente não sabe bem porquê né então a minha questão é mais nesse sentido assim de que seria para um passo seguinte pensar que propriedades dão conta dessa alumorfia para que a gente chame de alumorfia quer dizer se se trata de fato e isso está muito relacionado com a pergunta do João Paulo se se trata de fato de uma alumorfia fonologicamente condicionada se ela é puramente lexical ou se ela puramente gramatical no sentido assim de que tem um traço formal ali que dá conta disso mas que não tem nenhuma explicação de natureza propriamente fonética ou fonológica a observação é essa e a outra coisa só que eu queria chamar a atenção quando vocês apresentam o paradigma das bases para o verbo dizer eu não sei exatamente está relacionado com isso por exemplo vocês colocam uma base com o zã com a consoante sonora e outra com ela surda e eu acho que tem uma distribuição complementar eu acho que sempre que é tônico é zã e sempre que é átono é sã então isso já é uma coisa que é um exemplo de algo que não precisaria ser tratado separado que poderia haver uma restrição fonológica que dá conta de se realizar como surda ou como sonora então são todas coisas de alguém que não trabalha com morfologia distribuída mas que se interessa pelo desenvolvimento de uma interface fonológica naquele lugarzinho ali da inserção de vocabulário que poderia talvez mapear essas restrições não muda nada na análise de vocês mas é um jeito de ver deste lugar muito obrigado essas são as observações você quer comentar Júlia não eu agradeço muito Luiz pelos comentários eu fico pensando a gente não pensou não discutiu intensamente a possibilidade de se tratar de bloqueio ou não mas com o que você falou eu fico pensando se a opção for tratar como bloqueio a gente teria talvez alguma dificuldade em explicar o avanço dessas formas na gramática de alguns falantes então não é raro a gente escutar a pessoa dizendo mas eu falo coloro tranquilamente algumas pessoas vão falar eu falo coloro como a Júlia me falou hoje cedo que tem uma amiga que quando ouviu ela falar disso falou mas eu falo coloro então talvez falar de bloqueio a gente ficasse com um pouco mais de dificuldade do que já existe de dar conta dessas formas que não sei se a gente pensa a gente está pensando aqui em alomorfia contextual não é alomorfia fonológica e se a gente pensa em alomorfia contextual os casos em que esses espaços vêm sendo preenchidos porque uma vez que você fala coloro você também vai falar que é o coloro que eles coloram talvez esteja na variação entre falantes que teriam marcações diferentes para essa alomorfia esse que fala coloro não vai ter nenhuma restrição na inserção da raiz coloro então não sei mas eu agradeço muito e sobre a segunda desculpa de se interromper mas só sobre isso e possivelmente tem uma questão de frequência lexical envolvida aí porque não por acaso a lumbar a defectividade acontece com os verbos de terceira conjugação porque justamente é a conjugação menos produtiva então ela é menos produtiva e tem efeito de frequência certamente mas o verbo colorir ele é mais frequente do que abolir então muito provavelmente essas coisas também estão dizendo sobre essas escolhas eu imagino eu comecei a falar sobre esse assunto antes de começar a orientar a Júlia e eu falava sobre consciência morfológica justamente pelo fato de que eu via alguns falantes e dados na internet de preenchimento dessas lacunas previstas pela tradição gramatical para os verbos defectivos e eu começava a apresentar esse trabalho naquela época foi em 2018 eu acho mostrando uma crônica do esqueci o nome do autor agora perdão aquela alguém deve ter me visto Paulinha me viu apresentar isso Veríssimo eu acho acho que é do Veríssimo que fala ele fala o tempo inteiro ele quer falar sobre o plural de mel mas na verdade ele fala sobre verbos defectivos e aí ele vai falando quem que falou que não existe abulo existe sim eu estou falando abulo então mas ali você vê essa questão da frequência que com muito mais naturalidade você fala é coloro ok mas abulo é um negócio esquisito então talvez sim as questões de frequência sejam relevantes para nós aqui e quanto ao que você falou sobre os as possibilidades para o dizer a gente não pensou na tonicidade mesmo a gente estava muito focado na estrutura e não na fonologia mas é uma coisa sim a se observar porque a gente pode economizar um dos alomorfos talvez que não seja necessário né O próximo na fila de perguntas é o Júlio Obrigado Paulinha Júlia parabéns parabéns Ana aliás eu estou gostando de ver acho que nesse projeto todo tem uma coisa legal é que a gente acaba conhecendo mais trabalhos e dá para ver que o padrão Ana Share de orientação continua altíssimo os trabalhos são sempre de qualidade é sempre legal até ia falar ontem eu tentei digitar aqui mas minha internet estava super ruim ainda está e eu estou roteando pelo celular porque pelo wi-fi aqui não estava dando acho que melhorou um pouquinho mas por exemplo o trabalho do César também achei super legal eu estava acompanhando assim imagina eu queria comentar uma coisa eu acho que se eu não me engano Ana é uma crônica do Fernando Sabino que eu acho que chama de mel a pés mel a pés exatamente que ele começa de nada eu achei super interessante isso e aí eu queria fazer um comentário com relação ao que vocês estão discutindo desses condicionamentos da alomorfia e daí eu não sei talvez acho que até o trabalho do Embick deva falar disso porque ele é do Embick do Andrew que tem aquela questão de fonologia mas parece que tem uma coisa do alçamento da vogal que parece que sempre o problema está ali na coisa de a gente converter para uma vogal mais alta e eu acho que daí isso tem uma influência na questão do acento porque a gente não gosta de acentuar vogais altas especialmente se elas não estão em fim de palavra pelo menos eu acho que para verbos isso parece ser uma coisa meio não sei se eu estou falando besteira o Luiz depois pode me ajudar isso é o que eu não sou tão bom na fonologia mas eu acho que talvez seja uma coisa interessante a pensar como que está o padrão de distribuição das vogais desse paradigma da terceira conjugação que talvez isso tenha uma influência do infinitivo por conta do I e do E que está ali próximo para o alçamento isso tem um fator de peso e aí uma outra coisa que eu só queria comentar que eu acho que a Julia mostrou uma estrutura para o diria no futuro do pretérito e que daí o item de vocabulário estava como o iria e aí eu queria talvez sugerir que ele fosse ia e que o R fosse uma marca ali no T mesmo talvez até e aí talvez até abra uma discussão para se o infinitivo tem uma marca porque eu lembrei das formas sintéticas e analíticas a questão do ia dizer ia falar e daí eu fui olhar por exemplo seria o dizer ia comprar ia partir ia e daí eu acho que gera uma uniformidade maior porque nas outras conjugações isso também seria possível então dá para eu acho que fica mais pelo menos ao meu ver ficaria um pouquinho mais elegante a organização desses itens mas acho que no mais acho que está muito legal o trabalho estou curioso para ver os próximos desdobramentos eu acho que não sei obrigada pelos comentários respondendo a primeira pergunta que você trouxe é exatamente isso que eles dizem no trabalho deles o Agnevis que esse alçamento da vogal é o que causa uma certa um certo estranhamento nos falantes e é justamente por isso que eles não produzem e aí a proposta deles é que essa alumbrufia que eles propõem é que a raiz não vai se realizar nesses contextos nos contextos em que porque eles trazem uma relação entre a vogal essa vogal da raiz mesmo e as vogais que vem depois então eles fazem a relação um pouco por esse lado que você trouxe e aí como a Ana falou como o nosso foco não era exatamente na fonologia a gente acabou enxergando com um olhar mais sintático mais da estrutura morfosintática mas que é assim uma coisa que a gente pode considerar quando a gente for continuar com os desdobramentos dessa pesquisa e a segunda coisa rapidinho é que a estrutura eu fui olhar agora eu errei na árvore eu peço até desculpa o TEP ali ele é junto com a raiz e não no final foi um erro de digitação mesmo então você está certo ele é para lá e aí daria certinho essa coisa do Ian dele e tal então foi um erro mesmo mas obrigada por falar de nada agradeço eu só ia acrescentar assim mas não não deixem não se influenciem tanto por esta hipótese da vogal alta eu particularmente não tenho boa fé nesta hipótese eu acho assim é acho que o trabalho deles é um trabalho muito sério muito bem feito não é essa questão mas o fato é que o português tem uma harmonia vocálica em verbos em vogais médias na posição tônica que se convertem em alta do tipo seguir sigo ou dormir durmo e esse processo não há evidência de que ele seja completamente opaco no português atual eu tenho um estudo lá em 2007 sobre isso mas tem outros estudos que mostram que a gente tem estabelece algumas relações nesse sentido porque diferente um pouco diferente do que do que pensou o Júlio ali vogais altas gostam de acento pelo contrário então assim a vogal alta gosta de ser acentuada e harmonia com o verbo de terceira conjugação é bom é bem motivada porque tem a vogal temática alta então ela poderia ser gatilho do processo de metafonia que acontece em muitas línguas no mundo então assim dizer que a harmonia realmente não acontece depende de uma série de fatores a gente tem no experimento que nós fizemos as pessoas escolhem sim coisas como eu dormo com pseudopalabras mas coisas semelhantes a isso equivalentes a isso eu dormo mas elas também escolhem formas como eu brumo ou eu gudo ou coisas desse tipo para godir então eu não não assim não não deixaria de investigar essas hipóteses por imaginar que são evitadas vogais altas nesse contexto a elevação de vogal nesse contexto porque eu não tenho certeza disso não certo obrigada obrigada Luiz pela observação legal então eu agradeço Júlio quer falar mais um pouquinho? não não era só como aquele palpite de intuição às vezes tecnicamente não leva a gente para lugares interessantes né obrigada você também Júlio eu agradeço também a Júlia e a Ana Paula pela apresentação do trabalho e a audiência pelas questões a gente já chegou no limite de tempo das perguntas para a Júlia e aí então eu agradeço Júlia você por interromper aí sua tarde de trabalho para estar com a gente viu? imagina eu que agradeço a flexibilidade para a gente poder trazer as perguntas para agora muito bom nós vamos dar início então a segunda apresentação prevista na programação que é um trabalho em coautoria entre o Júlio William Curvelo Barbosa e o Rafael Dias Minucci eles vão apresentar o trabalho intitulado sintagmas regidos por preposição em português brasileiro relações entre leitura composicional e não composicional e definitude e indefinitude Júlio e Rafael a palavra de vocês vocês têm 30 minutos para apresentação não me interrompo com 20 só para avisar que faltam 10 então muito obrigado Paulinha e a todas e a todos que estão aqui nessa audiência bom esse é um trabalho que eu acho que eu poderia dizer que o Júlio e eu temos temos assim que se enquadra dentro de um projeto maior que nós já já faz acho que mais de dois anos que temos investigado esses sintagmas preposicionais então nós temos começamos pelos compostos NDN isso muito pautado também porque a tese do Júlio fala sobre esses compostos né e depois nós fomos para os ADNs também e nós já falamos um pouco sobre isso sobre sobre alguns dados que nós vamos trazer ainda aqui no final porque e agora nós vamos falar um pouco desses sintagmas regidos pela preposição então são na maior parte das vezes NDNs e que nós percebemos que podem ser classificados como sintagmas mesmo podem ser também classificados como compostos e que há um efeito de definitude ou indefinitude e um efeito de composicionalidade e não composicionalidade tudo misturado nesses todos né então nós estamos assim nessa segunda digamos assim nesse segundo momento desse projeto maior que é investigar esses sintagmas preposicionais olhando para essas coisas de modo especial né então são dados né como então a gente quer investigar o comportamento desses sintagmas que podem ser também compostos preposicionados no português brasileiro e suas propriedades morfossintáticas observando a relação do traço mais ou menos definido e a interpretação não composicional né em algumas estruturas como cara de pau versus aqui a gente está usando essa hashtag aqui como alguma coisa que é incongruente semanticamente né não é totalmente agramatical então cara de pau versus cara do pau cadeira de rodas versus cadeira das rodas saco de pancada versus saco da pancada arroz de festa versus arroz da festa como nós podemos notar nessas estruturas há uma perda da interpretação idiosincrática não composicional na presença de um DT que são exatamente esses casos aqui na cadeira das rodas saco da pancada né contudo essa interpretação não composicional ela pode ser mantida em estruturas com o diminutivo in mesmo na presença de um sintagma com DT são esses casos aqui que a gente tem ele é um ou filhinho de papai versus ele é um ou filhinho do papai depois um ou filhinho de mamãe versus o ou filhinho da mamãe né nesse caso aqui especial parece a gente nossa intuição nota uma certa diferença entre esse A linha e esse B linha né parece que a leitura não composicional é mais forte até nesse o filhinho da mamãe do que no filhinho do papai mas isso também pode ser uma questão de conhecimento de mundo né e não só uma questão a nossa hipótese é de que a presença desse diminutivo licencia essa leitura não composicional apesar da presença desse DP definido bom agora olhando para outros para outros casos ainda a ver com o diminutivo nós verificamos que por exemplo com o diminutivo vizinho é perdida completamente a leitura não composicional né o filhinho do papai o filhinho do papai para a gente é tudo muito ruim né um filhinho da mamãe ou o filhinho da mamãe há outros casos que é claro a gente pretende se aprofundar e a gente vai falar disso depois no final né essa questão da definitude indefinitude versus os sintagmas preposicionais é uma questão que é bastante discutida também nos dados do hebraico né então o hebraico tem digamos dois tipos de construção que dão esse caráter genitivo ou possessivo ou mesmo de modificador por preposição uma na verdade uma construção que eu construí que está lá em 4A e 4B que não contém a preposição mas existe um efeito chamado efeito de definitude espraiada que muitos autores já falaram sobre isso né e é exatamente essa construção que tem o efeito de definitude ou definitude espraiada e que é sempre a preposição onde nós podemos encontrar a leitura não composicional então Beit Ha Sefer é casa-livro mas a interpretação é a escola e não pode ser uma escola porque a gente tem um Ha que é um definido ali no meio agora a gente tem Beit Sefer também a gente não tem casa-livro como interpretação a gente tem de volta a interpretação escola e só pode ser uma escola agora agora a gente tem o mesmo tipo de construção com a preposição e aí a gente não tem aquele efeito de definitude a definitude é marcada nos dois membros então eu tenho Ha, Beit Ha, Shil, Ha, Sefer eu tenho a casa e o livro e como vocês podem perceber a leitura ela é composicional ela não é não composicional isso também esses dados servem para a gente ilustrar que esse efeito de definitude diversos composicionalidades parece ser alguma coisa que se espraia para outras línguas a gente tem outros dados mas aqui a gente só trouxe realmente para ilustrar essa questão olhando um pouco esse trabalho do Avelar de 2006 ele tem a tese do Juanito Avelar na verdade ele tem diversos contextos em que o uso da preposição altera o tipo de o tipo de interpretação que a gente tem e outros efeitos e outros testes que a gente pretende ainda ir mais a fundo mas assim o Avelar argumenta que parece ser impossível de um ponto de vista semântico prever as relações com D entre os adjuntos adnominais diferentemente do que acontece com outras preposições a gente então está começando a investigar a gente olhou que tem um efeito de definitude a gente olhou que tem um efeito de diminutivo para olhar mas a gente ainda está pensando também qual que é a questão da preposição ali dentro será que a preposição também altera alguma coisa será que ela traz algum efeito na composicionalidade ou não dessas interpretações e aí ele diz que a preposição D seria como um índice relacional ao extremo quando em domínios nominais então ela associa dois elementos nominais entre os quais se pode estabelecer qualquer tipo de relação a preposição então D corresponderia a uma categoria gramatical que media a representação de uma relação qualquer estabelecida entre dois elementos nominais e aí ele começa a mostrar que é uma relação de um para muitos quando a gente tem esse caso da preposição aqui D então por exemplo e os exemplos são muito relacionados aos nossos também pela questão da definitude nós vamos olhar o rapaz do carro perguntou pela Ana quer dizer isso essa sentença e cinco pode significar muitas coisas aquele rapaz que tem o carro mais bonito da rua perguntou pela Ana aquele rapaz dentro do carro perguntou pela Ana aquele rapaz que quer vender um carro perguntou pela Ana o rapaz que quer comprar o carro da Maria perguntou pela Ana aquele rapaz que conserta o carro perguntou pela Ana aquele rapaz que estava encostado no carro perguntou pela Ana aquele rapaz que vive falando do carro perguntou pela Ana a mesma coisa acontece num sintagma como esse o prédio do boi o prédio que tem o boi desenhado pode ser o prédio do boi o prédio que tem o boi desenhado o prédio que tem a escultura do boi o prédio que pode ter sido invadido pelo boi, a mesma coisa pode acontecer aqui no caso de a camiseta do beijo, a camiseta que tem duas pessoas se beijando, a camiseta que pode ter sido trocada por um beijo, a camiseta, deixa eu tirar um negocinho aqui que está me atrapalhando de olhar os últimos exemplos, uma camiseta com vários lábios em posição de beijo, né? E para o Avelar ainda, em 2006, um fator que restringe a amplidão de sentidos possíveis no sintagma D é a ausência do determinante introduzindo um nominal modificador. Então existe uma diferença entre eu dizer o rapaz do boné ligou para a Ana versus o rapaz de boné ligou para a Ana. O rapaz do boné pode ser aquele que entregou o boné, aquele que vende o boné, aquele que eu vi de boné, mas o rapaz de boné ligou para a Ana e me parece que é mais restrito ao rapaz que parece que está usando o boné, né? Mesma coisa nos outros exemplos. A criança do short azul está chorando, está vestindo o short azul, que a mãe comprou o short azul. Agora, a criança de short azul está chorando, tem um outro efeito e ela restringe mais a interpretação dessas coisas. A mesma coisa a gente vai notar com aquele moço do brinquinho, deve ser estrangeiro, a leitura é mais ampla com a definitude e é menos ampla sem a definitude, aquele moço de brinquinho deve ser estrangeiro. Nota-se também que em nomes abstratos, se for dentro a algum evento, não podem ocorrer sem um determinante aqui para ele, nos dados, né? Então, a moça do susto ficou com raiva, é boa, mas a moça de susto ficou com raiva, é ruim. O rapaz do grito está olhando para a Maria, é bom, mas o rapaz de grito é ruim. Então, todos esses nomes que são mais eventivos, do tipo susto, grito, choro, né? O livro do choro está guardado na estante, versus o livro de choro está guardado na estante, é ruim. O que ele vai dizer também nos casos com quantificadores? Então, ele vai dizer que nos casos envolvendo quantificadores, para o constituinte interno, a preposição, eles são mais idiosincráticos também. Contudo, não parece ser possível, e o Avelar diz que não é possível encontrar uma generalização, porque parece que os dados são muito nebulosos. Então, aqui a gente tem uma outra coisa ainda para investigar um pouco melhor, né? O que a gente notou é que existe uma diferença entre o quantificador estar nesse constituinte mais interno e estar no constituinte na primeira posição, né? Então, a gente tem, por exemplo, aquele rapaz dos dois brinquinhos está paquerando a Maria. Aquele rapaz de dois brinquinhos está paquerando a Maria, então o Avelar vai colocar essas interrogações aqui. Mas a gente, se a gente diz alguma coisa como todo rapaz de dois brinquinhos, aqui é brinquinhos, está paquerando a Maria, parece bom, né? E acontece o inverso. Com o todo, com o quantificador ali no primeiro constituinte, parece não ser possível mais a definitude no membro mais interno, no constituinte mais interno. Então, todo rapaz dos dois brinquinhos está paquerando a Maria, vira uma coisa mais estranha para nós aqui, né? Um minutinho aqui que eu me perdi. Continuando, tem alguns exemplos que parece que podem... Por isso que o Avelar diz que não é possível uma generalização tão bem feita. Porque mesmo com alguns quantificadores, alguns exemplos parece que passam, né? Então, a gente tem a bolsa dos três livros está com a Ana, boa. A bolsa de três livros está com a Ana, é ruim. Tem alguma coisa pragmática, inclusive, ali, né? A camisa dos dois botões está lavando, é boa. E a camisa de dois botões está lavando, também é boa. Nesses casos, a gente parece que correspondem... Esses dados em C, camisa de dois botões, e também nos dados ali em D, do tipo blusa de alça, parece que a gente tem uma leitura de tipo, e que pode ser que esses casos, então, não sejam sintagmas preposicionais, mas sejam, na verdade, compostos ali de suas alças, né? A blusa das duas alças rasgou, a blusa de duas alças rasgou, parece que as duas coisas são boas. Nas conclusões do Avelar, os fatos apresentados nessa sessão mostram mais uma faceta de como o D, como elemento semanticamente neutro, quando ele está nucleando termos adnominais. Por um lado, os sintagmas D mostram-se altamente ambíguos. Por outro, a ausência ou presença de certos elementos combinados aos constituintes da relação, como os artigos definidos, os quantificadores, é o que parece determinar, em última instância, as possibilidades de significado da relação. Esse ponto vai ser importante para a gente, para a nossa análise, por exemplo, que está muito baseada numa análise de Barbosa 2012, que vai prever que essa preposição, na verdade, que há na estrutura, é uma preposição dame, mas que ela tem efeitos fonológicos importantes, e parece que a gente tem também efeitos de definitude importantes. Eu acho que agora eu vou passar para o Júlio. O Júlio, você quer que eu continue mudando, né? Os slides. Oi, Rafa. Eu posso roubar os slides aqui? Eu continuo do meu arquivo, se você achar melhor. Pode ser? Não, está ótimo. Pode ser. Ótimo. Então, tá. Então, a gente continua, né? Agora, observando uma outra parte dos aspectos do trabalho, inclusive, do Avelar, que é o fato de que ele vai olhar para vários adjuntos, né? Ele vai olhar para a preposição com também e mostrar que existe uma diferença de significado e que o Rafael e eu achamos que talvez tenha uma influência interessante, especialmente por conta dessa nossa proposta de análise, em que a gente enxerga, né, esses elementos relacionados com o D, dependendo da estrutura subjacente, que possam ser um composto, né, e não um sintagma. E aí a gente vê que existem alguns casos em que o D aparece junto com outro sintagma nominal, mas ele vai funcionar como um simples adjunto ou adjunto da maneira mais canônica que a gente está vendo e outras estruturas que a gente está analisando são, na verdade, dois sintagmas ou, às vezes, duas raízes que são combinadas por essa preposição e têm um status especial e isso conseguiria explicar esses efeitos de sentido que a gente está vendo com relação à quantificação, interpretação composicional ou mesmo definitude intervindo entre esses elementos. Então, quando a gente olha para um dado como em 12, né, a criança comeu uma caixa de bombom, esse significado é diferente do a criança comer uma caixa com bombom, especialmente por conta de como o objeto é interpretado, né, porque, de fato, o objeto do verbo comer não é caixa, mas é bombom, né, e aí é por isso que a segunda, essa expressão com o com fica diferente, já que esse com seria, de fato, um adjunto e não é interpretado como um constituinte todo, né, e não tem essa leitura de conteúdo, né, de quase como se fosse uma posse inalienável, né, mas, na verdade, é um container, né, um conteúdo. E aí, depois a gente tem, né, o rapaz bebeu várias garrafas de cerveja, em contraste com, bebeu várias garrafas com cerveja, né, e aí, do mesmo jeito, né, cerveja seria o objeto bebido, né, e na segunda fica um pouquinho mais difícil de ter essa mesma relação de interpretação, e a Maria leu três bolsas de livro esse final de semana, é uma sentença boa, enquanto a Maria leu três bolsas com o livro esse final de semana, soa, né, estranho com relação à interpretação que a gente esperaria, né, de maneira mais natural. Então, por outro lado, a Avelar mostra que, dependendo do tipo de verbo em que o objeto não é tão restrito como os casos de comer, ler e beber, né, a criança roubou uma caixa de bombom ou a criança roubou uma caixa com bombom, não tem um efeito tão grande, né, e aí essas duas estruturas podem ser substituídas de maneira equivalente. E assim, para o rapaz guardou várias garrafas de cerveja ou com cerveja, e a Maria carregou três bolsas de livro ou três bolsas com livro esse final de semana. E aí, o interessante para a gente, em relação a esses dados com a preposição com, é que se a gente tentar substituir essa preposição a partir dos primeiros dados que o Rafael mostrou lá no início do trabalho, cadeira de rodas, saco de pancada e arroz de festa, com certeza a gente não consegue manter a interpretação que parece ser não composicional se a gente troca a preposição. Então, cadeira com rodas, saco com pancada, né, que sou até mais esquisito, e arroz com festa, não funcionariam com o mesmo intuito, com a mesma semântica das expressões preposicionadas com um D. Então, a gente vê que parece que os sintagmas com a preposição com, de alguma maneira, impedem que o verbo consiga interagir semanticamente com o complemento da preposição, o que indica que existe uma relação de concatenação ali que deve ser diferente. E aí, esse fato também indica que não é a preposição com a responsável por esse estranhamento das construções em B linha, né, ou seja, o caso de bebeu várias garrafas com cerveja, né, não é o problema da preposição, mas é que o verbo não consegue enxergar o interior desse sintagma para interagir semanticamente com o complemento da preposição. E a gente pode pensar em várias maneiras de analisar isso, né, mas o que a gente acredita é que no interior desses sintagmas D é que a gente vai achar, de fato, os constituintes que são capazes de fazer, satisfazer os requerimentos temáticos do item predicador, e isso tem relação com a maneira com que esses elementos são combinados. Então, para a gente explicitar estruturalmente essas propriedades de interpretação não composicional, né, e a relação com definitude, além dos contrastes empíricos de quantificação entre os adjuntos adnominais e os compostos preposicionados, né, nós propomos que os compostos com D sejam nucleados por essa projeção P, que tem um caráter funcional, como o Rafael mencionou, né, é uma proposta que eu apresentei na minha tese, mas que vem de, antes da tese, já com o próprio trabalho com o Rafael sobre a diferença entre compostos e sintagmas, né, a gente tem vários trabalhos que já desenvolviam ideia sobre isso, e a proposta é que quando a preposição P, então, vai selecionar nas posições de especificador e complemento duas raízes, né, o categorizador que ocorrer acima desse núcleo P vai ser capaz de fazer a negociação de significado, e aí ele vai atribuir essa capacidade de leitura não composicional, porque a estrutura vai ser vista como uma única fase, né, de palavra, de acordo com as propostas do Marantz e da Aradz, então, a gente pode ver isso aqui nessas estruturas, então, se a gente olhar ali, é, cadeira de, é, cara de pau, cadeira de rodas, saco de pancada ou arroz de festa, a gente vê que eu teria, então, duas raízes sendo selecionadas e um único categorizador N, que seleciona toda essa estrutura, que é o que vai garantir que eu consigo ter uma, uma visão até disso como um bloco, né, como um único nome, de certa forma, e que permite esse tipo de interpretação e os efeitos de definitude. Como a gente sabe que esse efeito de definitude funciona? Bom, a nossa ideia é de que, ao contrário dos casos de cara de pau, por exemplo, o cara do pau seria uma estrutura que não permite essa interpretação não composicional, justamente, ou pelo menos, ela não permite esse tipo de estrutura, né, e aí a interpretação não composicional é uma consequência de não ser licenciada por essa estrutura que está à direita aqui, né, em que o pau aparece como um DP, do mesmo jeito que as rodas, ou mesmo se a gente olhar para o hebraico, né, o bait, a sefer, né, então, essa marca de definitude A está ali marcando um DP, e é por conta disso que eu não consigo relacionar esses dois elementos, ou seja, a preposição, ela pode selecionar um DP como complemento, mas aí ela perde essa habilidade de gerar as leituras que a seleção de duas raízes nessas duas posições permite. Então, por conta disso, né, a gente viu que existe um conjunto interessante de fenômenos ainda a serem lidados, esse é um pedaço ainda preliminar da nossa pesquisa, então, a partir daqui, a nossa intenção é aprofundar a discussão sobre o diminutivo e os efeitos de não composicionalidade ou de composicionalidade, né, observar também como esses efeitos de quantificação e definitude que a gente observou a partir da nossa análise dos dados do Avelar, como eles vão interagir com relação à interpretação dos compostos, e, por fim, a nossa ideia é comparar os compostos em que tem o N preposição D e N, com compostos A, D e A, e A, D e N também, como o Rafael mencionou lá no começo, que apresentam o que a gente chama de leituras idiosincráticas de intensidade, que é um trabalho que deve ser publicado em breve, né, e esses dados são os que a gente está vendo aqui em 12. Então, a gente tem uma estrutura em que parece que a preposição faz essa combinação entre um substantivo e um adjetivo, né, então, bonita de rosto, pobre de espírito, magro de corpo, mas a gente tem também uma leitura de intensidade que parece ter alguma relação com essa estrutura que a gente imagina que o D pertença. Então, morto de cansado, né, ou de cansaço, podre de rico, louco de amor, cego de raiva, caindo de bêbado, em que eles não são, né, as pessoas não são literalmente podres, ou loucas, ou cegas, ou, né, ou estão literalmente caindo, né, então, a gente vê que esse bloco permite, de novo, uma negociação de significado, e a gente permite estender a nossa proposta de análise para esses dados também, né, que é o que a gente acaba fazendo, e daí a gente faz um contraste com o inglês que tem, né, os compostos adjetivais, né, que, fazendo um paralelo com extremely tired, very hungry, quite sleepy, a gente pode ver outras coisas em que eu tenho dois adjetivos como dead tired, crazy hungry, zombie sleeping, scorching hot, filthy rich, né, que são também estruturas que fazem essa relação entre dois adjetivos e que esse primeiro adjetivo, ele está trazendo aí uma ideia de intensidade, é quase como se ele fosse um advérbio, né, e a gente pode até se questionar se, né, isso se dá por conta da ausência de expoentes fonológicos para indicar essa marca adverbial nesses elementos, mas a gente tenta fazer o paralelo mesmo assim com o português, né, e, inclusive, no hebraico, a gente vê também que a gente tem estruturas como Yalda, Yefah, Einaim, ou Sear, né, olhos ou cabelo, que seria a menina linda de olhos, né, ou seja, a menina com os olhos lindos, né, e aí a gente tem essa inversão também da modificação do adjetivo e efeitos de intervenção, né, que a Silone mostra nos dados dela, mas nesse nosso trabalho que está para ser publicado também a gente tem uma discussão mais detalhada sobre isso, né. Então, aqui estão as nossas referências e nós agradecemos. Obrigada, Rafael e Júlio. Eu não avisei, mas vocês fizeram certinho no tempo. Ah, obrigado. Isso. E agora, então, a gente vai seguir com a programação. Tem palmas virtuais para vocês. A gente vai seguir com a programação e vamos ver a apresentação do terceiro trabalho e aí a gente abre para a pergunta para esses dois trabalhos juntos. Então, eu vou chamar para a apresentação agora o Lidson Agostinho Gonçalves, que vai apresentar o trabalho Analisando o Sincretismo do Morfema R em Latim como um caso de incorporação, uma abordagem baseada na morfologia distribuída. Lidson, fica à vontade para compartilhar a sua tela e iniciar a sua apresentação. Então, você tem 30 minutos. Beleza. Vou projetar aqui só um momentinho. Foi? Apareceu? Está carregando. Agora sim, está certinho. Bom, estou passando. Eu vou começar. Boa tarde para todo mundo. Eu sou Lidson, sou doutorando aqui na Universidade Federal de Juízes de Fora. Sou orientado pela Paula. Esse trabalho, ele, na verdade, é referente à minha pesquisa de mestrado, que foi defendida em fevereiro. E a gente vive como objeto de pesquisa esse Morfema R na língua latina, que é um dos marcadores da voz passiva, mas ele também aparece em uma série de outros contextos, como a voz passiva, a voz pessoal, cantos causativos, domínio médio e verbos depoentes. A gente fez uma pesquisa que seguiu uma linha de análise baseada em Schaeffer 2008, das áreas de sereno 2015, propondo que esse sufixo, na verdade, ele seria um argumento verbal que precisou incorporar ao domínio do verbo devido a uma série de interações. Esse trabalho, até por causa do tempo que levou para o evento acontecer, a gente fez a submissão para o FAO já há bastante tempo e o trabalho já avançou bastante. A gente até apresentou em outros eventos e fez algumas publicações, a gente tem um artigo publicado e outro para sair agora, explorando esse mecanismo. Então, eu preferi para hoje não focar tanto no mecanismo da incorporação em si, mas sim investigar, trazer um pouco mais a nossa investigação para o domínio dos verbos depoentes, que é o domínio talvez mais desafiador e que a gente até falou pouco ainda sobre ele, mesmo na dissertação, e estamos estudando mais ainda. Isso porque, apesar desse tipo de sincretismo ser relativamente comum translinguisticamente, o domínio dos verbos depoentes é mais raro e um pouco mais difícil de caracterizar. E a gente traz hoje uma proposta baseada em Alexiara 2013 e Grestenberg 2017, segundo o qual os verbos depoentes seriam uma espécie de médio transitivo. Então, eles estariam dentro do escopo previsto para esse sincretismo. O nosso quadro de trabalho é a morfologia distribuída. A gente trabalha com ele principalmente porque o sincretismo, por definição, é um fenômeno que tem uma interação muito forte entre o domínio sintático e morfológico e com a morfologia distribuída sendo um modelo de construção sintática de palavras, a gente acredita que permite que a gente observe bem de perto essa interação desse fenômeno. Eu dividi a apresentação em cinco pontos. Vou falar um pouco sobre o fenômeno do sincretismo de maneira geral. Aí eu vou falar sobre a nossa proposta de incorporação. Aqui é onde eu vou falar um pouquinho mais rápido, só apresentar mesmo o mecanismo para passar para os verbos depoentes. Então, vou fazer um pouco de caracterização, discutir a literatura sobre eles e aí, em seguida, a nossa análise para esses verbos para depois finalizar com considerações finais. Bom, o sincretismo, então, é definido de maneira geral como um fenômeno em que uma mesma forma serve a mais funções morfossintáticas, duas ou mais funções morfossintáticas. Então, aqui eu trago um fragmento da declinação de caso em latim. Aqui a gente tem só a primeira declinação, a gente tem cinco, mas dá para ver que tem vários morfemos que se repetem aqui fazendo coisas diferentes. Então, seria um caso de sincretismo. A gente consegue identificar que essas palavras são usadas em contextos diferentes, sintáticos, mas a morfologia não reflete isso. O tipo de sincretismo específico que a gente estuda é o da voz passiva. O latim tem outra maneira de fazer a voz passiva, que seria a forma analítica, mas a gente está focado nessa aqui, que é a sintética, e ela é marcada por um material adicional morfológico em relação à voz ativa. Esse aqui, o verbo peto, que significa tacar, está aqui no presente do indicativo, e a gente vai observar sempre que na passiva a gente tem, além de mais material, quase sempre uma marcação com essa letrinha R aqui. Tem uma interação com as formas, não é só a letra R, mas a gente, devido a ela ser mais recorrente, em geral, a literatura trata o R como expoente default dessa passiva, e os outros como holomorfes ou ajustes que são feitos na forma. Eu trago aqui dois dados da literatura só para a gente poder visualizar. Nessa frase aqui do Cícero, a gente tem dois verbos na passiva, com esse tur aqui no finalzinho, os dois estão na terceira pessoa singular, mas aqui a gente tem algo do tipo, ele não é amado, uma voz passiva bem canônica, agora aqui a gente já lê alguma coisa mais parecida com o impessoal, como se diz. E aqui, com o urumpanto, que já é terceira pessoa plural, a gente tem para que as entranhas se rompam. Então, não é um evento exatamente agentivo, a gente está tratando isso aqui como um anticausativo, porque a gente não identifica exatamente uma causa e não é um uso transitivo do verbo. Esse tipo de uso da morfologia não é uma observação atual, as gramáticas latinas já falam disso, então aqui eu trago até duas citações, uma do Faria, em 58, que menciona que a voz passiva do latim pode corresponder a voz média reflexiva do português, ou que pode ser um impessoal, e Conte e outros 2006 também falam que a forma passiva latina serve para explorar, para expressar a voz média. Então, isso é bastante aceito nessa língua, e também a gente tem dados de várias línguas em que um sincretismo entre domínios como esses acontece. Aqui a gente tem uma tabela do Zarinicilino em 2015, só para ilustrar mesmo diversas línguas em que ao menos alguns desses contextos que a gente visualizou ali se sincretizam. Com relação a como a gente trata isso, é bem comum esse tipo de sincretismo ser explicado via algum tipo de interação, algum tipo de alternância, ou alguma combinação de traços no núcleo voz, que é o núcleo que em geral se utiliza para a introdução do argumento externo. Então, por exemplo, o Alexiar 2013 trabalha com a ideia de que existiria um núcleo de voz passivo, que faz só a voz passiva mesmo, e o núcleo de voz médio que é subespecificado, então ele serve para todos esses domínios sincréticos de maneira geral. A ideia de que tem alguma coisa acontecendo no núcleo de voz é porque a gente observa que esses domínios que aparecem com essa morfologia passiva no latim e em outras línguas que se sincretiza, eles sempre possuem uma contraparte digamos assim ativa. Então aqui a gente pode ver essa forma de Kitor, por exemplo, isso aqui pode ser lido como passivo e pessoal como a gente viu ali, mas existe o verbo dizer, você quer verbo dizer, numa forma transitiva. O verbo rumpo, quebrar, destruir também tem uma forma ativa e essa forma aqui ela é ambígua, sem um contexto a gente nem saberia se é passiva ou se é anticausativa, poderia ser as duas. Aqui a gente tem hábito, esconder. Pode ser um verbo transitivo, também pode ser uma forma passiva, isso aqui poderia ser lido como algo escondido ou também alguém se esconde. Então a gente tem uma alternância entre ativa e passiva ou ativa e médio. Então por isso a gente tem essa ideia de que tem alguma coisa a ver com o núcleo voice, já que a gente tem uma forma transitiva. Também tem-se uma percepção com relação às motivações para esse tipo de sincretismo, por que isso aconteceria? Alexiado, como eu falei antes, trabalha com essa ideia de um núcleo voice subespecificado. Então tudo para ela que seria de alguma maneira não ativa, entendido como não ativa naquela língua, faria a utilização desse voice médio que se realiza com essa morfologia. No trabalho do Lazarin de Serino em 2015, que ele chama esse fenômeno de sincretismo passivo reflexivo, ou SPR, ele trabalha com a ideia de que esse fenômeno se estende em uma escala de afetação do sujeito em relação à sua agentividade. Então o sujeito é normalmente aquele que desencadeia um evento, mas nesses domínios ele também é afetado pelo evento em alguma medida. Isso seria uma espécie de motivação, o que permite que esse tipo de domínio se sincretize, ou seja, que se perca a oposição entre eles, mas com relação à análise mesmo, formal, como a gente caracteriza isso em termos de análise sintática, existia uma certa variação. Existem trabalhos como os do Alexiado, na linha de estudos dela, ela trata isso como uma realização de voz, de um voz específico, então esse morfema é o próprio voz, e a gente tem outros trabalhos como o do próprio Lazarin Sirino, que essa marca sincrética seria na verdade um argumento, um especificador de voz ou algum outro argumento que acaba sofrendo algum tipo de efeito. Também tem trabalhos como Alexiado e colegas que vão variar, eles vão propor que dependendo da natureza da marca, se ela é um crítico, se ela é um afixo, isso tem mecanismos diferentes, pode ser a realização de voz ou um argumento. A gente está seguindo nessa linha de análise que foi vice-chefe em 2008, Lazarin Sirino, em 2015, propondo que a marca é um argumento verbal, como eu falei, não vou entrar muito nessa parte das motivações aqui por causa do tempo, mas a gente fez algumas análises e, pelo menos para a língua latina, não parece interessante a proposta de que seria o argumento de voz, ela exige uma série de ações a mais, de mecanismos para que a gente consiga fazer a ordem dos movemos funcionar, o peso vocálico não funciona muito bem, então a gente está seguindo essa proposta. Bom, aqui eu trago uma estrutura arbórea bem simplificada, mas só para a gente ter uma ideia de qual que é a estrutura de um verbo que a gente está tomando para o latim. Isso aqui seria um verbo transitivo, só para a gente poder visualizar, então a gente trabalha com a ideia de categorizadores, um categorizador verbal que trouxe o argumento interno, núcleo voz, quando necessário, para o argumento externo, T, e aqui como a gente está trabalhando presente, por exemplo, a gente não tem núcleo aspecto, mas dependendo poderia acontecer também. A gente está trabalhando com a proposta adaptada de elixiado em colegas 2006 e também em chefe 2008, segundo a qual os eventos, uma estrutura verbal, eventiva, é conceptualizada dentro de uma escala de espontaneidade. Então, quando um evento é entendido como algo pouco espontâneo, ele precisa de um desencadeador externo, ou seja, um argumento externo, e quem introduz esse argumento é o núcleo voz. Então, a ideia é que o núcleo voz só é projetado quando é necessário, quando aquele evento é entendido como pouco espontâneo, e a função do voz é introduzir o argumento externo. Então, toda vez que a gente projetar o voice, a gente vai ter que ter um argumento externo. Essas são as ideias que a gente está assumindo. Outro ponto importante aqui é que a gente está trabalhando com a proposta de Agree de Hainat, de 2005, segundo a qual um elemento nominal, como os argumentos, precisam entrar em uma relação de Agree com núcleos funcionais, valorando os traços fi desse núcleo funcional e tendo o traço de caso valorado como consequência. Sempre que um DP, um NP, enfim, a gente está trabalhando com DP, valora os traços fi de um núcleo funcional, ele tem o traço de caso valorado em troca. Isso vai ser importante quando a gente introduzir o nosso argumento que se torna a letra R depois. Bom, a proposta geral é que, como a gente vai ter elementos, eventos que são conceptualizados como pouco espontâneos, a gente vai precisar para esses eventos de um núcleo voice, mas pode acontecer por alguma razão que a gente não tem nenhum argumento para ser introduzido aqui, como argumento externo, ou pelo tipo de informação que você quer passar, enfim, caso aconteça de não ter nenhum DP disponível para ocupar essa posição, a estrutura vai introduzir um elemento default só para cumprir essa necessidade de se projetar um DP ali, e esse elemento vai ter que ser o menos informativo possível informativo possível para não prejudicar o sentido construído até então na estrutura. Esse elemento, então, é uma anáfora nos termos de Reinhardt, 2005, 6a e b. Esse autor define a anáfora simplesmente como um elemento nominal defectivo em termos de traços fi, ou seja, eles não vêm previamente valorados da sintaxe, precisam ser valorados ao longo da derivação. E ele trabalha também com a ideia de que a valoração de anáforas é simplesmente agree, sem trabalhar com aquela ideia de princípios de ligação. Então, se a gente introduz um elemento desse tipo aqui, uma anáfora aqui na posição de argumento externo, vai acontecer um problema, o agree entre ele e t vai ficar um pouco prejudicado, porque essa anáfora não tem traço fi para compartilhar com t, e como ela não vai valorar todos os traços de t, ela não vai ter o traço de caso dela valorado em troca, dentro daquela proposta que a gente viu anteriormente. E nessa posição, essa anáfora também não tem outra oportunidade de valorar os traços fi dela, porque ela está mais alta, a gente não tem nenhum elemento mais alto para poder fazer agree com ela. De novo, como a gente está seguindo a proposta do Rainat, é só merge externo que ativa uma sonda para agree, então, mesmo que o argumento interno se mova para cá, depois está onde o sujeito sintático, isso não vai desencadear uma nova sonda, não vai resolver esses problemas. A proposta, então, é a seguinte, essa anáfora ficou sem caso e isso vai ser um problema, elementos sem caso podem constituir uma violação do filtro de caso, segundo o Levin, em 2015. Então, para a gente não ter esse problema, a derivação não ser perdida, a proposta é que essa anáfora vai sair daqui de uma posição maminal, vai se incorporar ao domínio verbal, onde a checagem de traço não acontece, e vai conseguir, então, escapar a esse filtro do caso. vou falar bem rápido assim, que a gente sabe que existem outras questões aqui, os traços feed de t não estão valorados, da própria anáfora, a gente tem outros mecanismos para cuidar disso pós-sintaticamente. Eu não vou entrar muito neles aqui agora, porque a gente precisa realmente focar na questão da incorporação dessa anáfora, porque ela se torna um sufixo, mas a gente tem uma série de mecanismos que permite que esses problemas aqui sejam resolvidos. Bom, com relação a essa incorporação, a gente está seguindo o Levine, em 2015, ele tem um trabalho longo sobre elementos sem caso, e ele chega à conclusão de que esse fenômeno chamado incorporação é um dispositivo que pode ser utilizado na pós-sintaxe para evitar problemas de caso, ou seja, ele licencia DP sem caso. No corpus que ele analisa, ele percebe que toda vez que uma incorporação acontece, ela segue um requerimento de adjacência linear, entre o elemento movido e o núcleo para o qual ele é movido. Então, isso faz ele concluir que isso é um mecanismo de PF, já que é em PF que a linearidade é levada em consideração e não a hierarquia. Ele propõe, então, que a incorporação é um dos resultados possíveis do mecanismo de deslocamento local, que é o mecanismo que a gente vai utilizar aqui também. Esse mecanismo permite que um elemento se mova para o domínio daquele que o precede imediatamente, ou seja, linearmente, desde que não exista nenhum elemento linearmente interveniente e isso gera uma espécie de afixação sobre adjacência, conforme em Bick-Noyer 2015. Isso aqui é um fragmento daquela árvore que a gente viu, a gente pode notar que na situação mais básica, geral, o argumento externo vai ficar bem próximo de T, então ele pode se mover para lá. Aqui eu trago uma árvore já do domínio morfológico, aqui depois que houve movimento dos núcleos para T, esse núcleo ficou super complexo, a gente tem agora núcleos de concordância e tal, mas a nossa variável está aqui, vizinha ao núcleo T, mais especificamente ela está bem do lado do núcleo de concordância e na hora que ela se move a gente vai ter um novo núcleo complexo aqui, uma nova configuração desse núcleo complexo com o último elemento sendo esse elemento aqui que se realiza como defoco a moer. Claro que tem alguns alamorfes, a gente tem algumas interações como eu falei no começo, mas de maneira geral essa é a sequência que a gente encontra para a voz passiva em latim, com o R sendo o último elemento da construção. Então assim, a proposta é que esse sufixo na verdade é um argumento que se moveu via deslocamento local para T. E a interpretação dos diferentes contextos vai depender, ela é pessoal, anticausativo e tal, vai depender da composição de traços do núcleo voice e da estrutura como um todo. Aí a gente faz uma adaptação da tipologia de Folie Rale em 2004 e por exemplo a gente teria num voice agentivo que a gente está chamando de do, a gente tem as passivas ou impessoais que a gente está tratando como o mesmo domínio e com o voice do tipo causativo que a gente está chamando de cause e a gente tem as anticausativas. Eu vou falar das médias daqui a pouco porque elas têm uma relação bem forte com os depoentes. Bom, nessa estrutura também o argumento interno que ficou aqui sem nenhum problema, que teve os traços valorados é que vai subir depois para o aspecto ter, para satisfazer o EPP e com isso a gente dá conta dessa ideia de que tem um sujeito afetado nessas construções todas. Bom, com relação aos verbos depoentes então, a literatura latina classifica esses verbos da seguinte maneira, são verbos que têm forma passiva mas são ativos quanto ao significado. Eu trago de volta a conjugação do verbo peto junto com o verbo seco que é um verbo depoente, significa seguir. A gente vai ver que a conjugação dele é idêntica ao do peto na voz passiva mas a gente não vai ler isso aqui como sou seguido ao contrário aqui é eu sou atacado mas aqui não é eu sigo. Então a gente tem aparentemente um desencontro entre forma e função. Aqui também tem dados da literatura para a gente ver em ação esse do vídeo vejo as melhores coisas e aprovo sigo as piores a gente vê que tem até a possibilidade de pegar um argumento interno que está com caso acusativo a mesma coisa aqui embaixo seu ânimo, idade, virtude e me exortam o me é bem claramente um acusativo. O que a gente tem sobre depoentes na literatura? O Embick 2000 tem um trabalho muito influente sobre isso que ele propõe basicamente que os depoentes são idiosincráticos ele pega os depoentes e observa que o sentido associado a eles é muito variável então assim seguir e exortar parece agentivo sim mas a gente tem coisas como Laetor, Irascor, Herdegrar-se, Irritar-se Nascer e Morrer ele fala olha isso aqui não tem cara de agentivo aqui também a gente tem dois verbos transitivos esses dois primeiros esses outros aqui são intransitivos então os depoentes fariam tanto no sentido quanto na estrutura sintática então ele propõe que não dá para uniformizar isso e propõe que é uma edicioencrasia determinada por um traço paz que estaria na raiz desses verbos esse traço força a inserção de morfologia passiva independentemente da sintaxe que esses verbos têm ele tem como argumento alguns dados interessantes por exemplo ele observa que os verbos depoentes podem em determinados casos raros até serem passivizados então ele propõe olha se um depoente está sendo passivizado ele é realmente bem ativo mesmo bem transitivo então não tem nada a ver com a sintaxe essa forma aí ela é só morfologia ele também observa que eles podem formar nominalizações agentivas então isso é mais uma evidência de que seriam agentivos em alguma medida esse tipo de análise não é só do M que tem outros trabalhos que trabalham dessa maneira mas assim a gente vê alguns problemas ela tem pouco poder explicativo porque ela acaba forçando essa morfologia a natureza desse traço paz não fica muito clara porque a sintaxe ignora mas ele propõe que esse traço também pode aparecer na sintaxe e aí seria lido fazendo passivas canônicas então a sintaxe trabalha com esse traço de maneiras diferentes a depender da origem dele e também se a gente força a morfologia passiva nos verbos dessa maneira a gente perde a relação dessa morfologia dos depoentes com o sincretismo de maneira geral que é bem amplo no latim nisso tem um trabalho da Zambolo e Lexiaga em 2013 para os depoentes gregos e elas pegam todos os depoentes um por um para conferir o sentido na estrutura sintática e elas observam que eles compõem 20% do vocabulário verbal do grego então isso para elas é uma evidência de que não podem ser diossincráticos porque eles são numerosos demais outra questão é que surgiram mais depoentes ao longo do tempo na passagem do grego antigo para o moderno e um mecanismo diossincrático não deveria ser tão produtivo dessa maneira depois em 2003 o Lexiaga propõe uma estrutura sintática e ela conclui duas coisas primeiro que todos os depoentes que são intransitivos ela propõe que eles realmente não são ativos eles são só depoentes médios mesmo que não tem uma contraparte ativa e com relação aos transitivos ela propõe que mesmo esses podem ser analisados como benefactivos ou malefactivos então de alguma maneira eles não são ativos canônicos o que justificaria essa morfologia passiva do núcleo voz passiva que ela tem são 10 minutos tá? tá, obrigado bom no latim a gente não tem um trabalho dessa magnitude mas a própria gramática latina tem essa percepção de que os verbos depoentes tem alguma coisa a ver com o domínio médio Conte e outros em 2006 mencionam que eles tem uma origem medial que o sentido deles envolve estado de espírito operação intelectual ações que se voltam para o próprio sujeito então tem alguma coisa a ver Shura no Afiante em 2007 também fazem um estudo de dados latinos não com todos os depoentes mas eles pegam vários e eles observam algumas coisas interessantes quando os depoentes são transitivos eles tendem a não tomar objetos afetados fisicamente isso faz com que eles concluam que essa morfologia passiva nos depoentes tem uma função específica que é marcar ativos não canônicos já que para eles o ativo canônico é aquele que transfere uma atividade diretamente de um agente para um paciente sendo assim a gente considera que tem alguma evidência de que os depoentes latinos podem ter alguma coisa a ver com o domínio médio então a gente deu uma olhada na estrutura do Alexiado para ver se a gente pode aproveitar de alguma maneira essa é a estrutura que ela propõe de maneira geral ela propõe que o sujeito dos depoentes por ele ser experienciador ou benefactivo ele seria introduzido aqui por um argumento aplicativo por um núcleo aplicativo que é um núcleo que tem bem discutido na literatura mas algumas das funções associadas a ele são esse tipo de argumento e depois aqui a gente teria o núcleo voice médio dela porque isso aqui não é um ativo canônico e ela propõe que esse argumento externo se move depois para o spec de voice para depois spec de T e aí quando ele passa por aqui isso torna o voice ativo isso permite que o argumento interno receba o acusativo e faz a leitura ficar ativa essa proposta é um pouco problemática na nossa visão porque o estatuto da mudança de voz é pouco explorado ele passa a dar acusativo mas ele não se torna ativo o suficiente para a morfologia deixar de ser passiva a interpretação do aplicativo também não está muito clara se ele vai ser verificativo experienciador porque ele passa aqui por um ponto que seria gentivo a gente tem um trabalho de 2017 e 2018 da Grestenberg que ele explora essa estrutura da lexiado mas trazendo para o latim e ela propõe que tem alguns depoentes que teriam que ser ativos mesmo ela propõe que não dá para dizer que todos no latim pelo menos são médios ela faz um estudo diacrônico também e ela observa que os depoentes que são agentivos eles se originaram de verbos que eram benefactivos canônicos ou seja não agentivos e em momentos posteriores da língua ainda eles tendem a ser regularizados como transitivos simples ativos mesmo sem essa marca de passiva então ela propõe que os depoentes são benefactivos em processo de reanálise e vai tentar dar conta disso como estrutura a estrutura dela é essa e que é mais ou menos parecida com a da lexiado porque ela não utiliza o núcleo aplicativo ela utiliza esse núcleo que ela chama de X que é um resquício de aplicativo nos termos dela ele introduz então o argumento externo desse verbo que depois se torna sujeito não passa núcleo por voz ela trabalha com a ideia de um voz também em médio mas aqui nunca vai passar por aqui então ele continua sendo realmente não ativo isso evita aqueles problemas de alternância da natureza do voz mas agora a natureza da projeção X também não é muito clara não fica muito claro o que é o resquício dessa projeção aplicativa e agora a gente tem o agente em duas posições porque segundo a Grestenberger isso aqui é um agente de verdade isso aqui introduz um agente então agora a gente tem dois núcleos em duas posições diferentes que podem introduzir a gente isso pode ser um problema para o TAR já que voz também faz isso bom a nossa proposta parte daqui o que a gente tem a gente observa que os sujeitos dos depoentes eles vão expressar algum grau de benefactividade experienciação ou envolvimento alto com a ação então a gente propõe que eles são compatíveis pelo menos com a semântica do aplicativo como o Alexiado diz agora de fato alguns depoentes pelo menos são meio ambíguos entre serem realmente benefactivos ou serem mais ativos fica um pouco ambíguo nisso então a nossa proposta retomando a ideia de reanálise da Grestenberger e aquilo que a gente viu antes da questão da espontaneidade dos verbos a gente vai propor que como eles estão em processo de reanálise eles já são entendidos como um pouco espontâneos precisando do núcleo voice mas ainda não se perdeu completamente a ideia do do benefício da experienciação então aplicativo e voice vão ser requeridos para esses verbos só que a gente só tem um argumento para colocar nos dois como o aplicativo é mais baixo ele vai meio que vencer a disputa e o voice quando chegar a vez dele vai acontecer a mesma questão que a gente viu antes não tem um argumento a anáfora vai entrar por default só para poder cumprir aquela exigência sintática e aí o fenômeno vai se repetir ela fica sem caso e se incorpora já que voice vai estar vizinho até como antes isso aqui seria então a estrutura de um verbo como laetor que é alegrar-se que é um verbo intransitivo ou seja aplicativo argumento externo aqui eu já coloquei com as testas só para a gente poder visualizar então eu me alego sei lá aqui vai estar eu pelo aplicativo e depois a voice se introduz esse argumento genérico que se move para cá e que vai dar laetor isso aqui na verdade é a estrutura que a gente propõe para o domínio médio também então a gente está seguindo o alexiado associando os depoentes intransitivos ao domínio médio com relação a interpretação desse argumento bom então é aplicativo é voice qual vai ser a interpretação disso a gente vai seguir a ideia do chefe de 2008 que uma anáfora não ligada como essa aqui não vai poder receber o papel temático e ele vai ser absorvido pela estrutura verbal então a gente vai ter na verdade esse elemento aqui com o papel temático dado pelo aplicativo e a gente tem uma série de possibilidades dentro desse núcleo mas algo relacionado a experiênciação autoenvolvimento e a estrutura como um todo é que vai ser interpretada como ativa como esse núcleo aplicativo ele tem essa variabilidade no sentido a gente vai trabalhar com a ideia como o alexiado de que ele é meio que subespecificado com relação ao sentido e isso permite uma certa associação entre a gentividade da estrutura com o envolvimento que está aqui nesse elemento isso aqui então é um depoente intransitivo médio a ação recai sobre o sujeito e a gente tem uma série de verbos depoentes que cabem aqui com o irritar-se que é o irásco ela é ela é graça com relação aos transitivos a única diferença então é que esse núcleo aqui que é o vizinho vai introduzir um argumento interno e de resto vai ser a mesma coisa isso é uma possibilidade lógica do sistema como a gente tem a possibilidade de vizinho tomar argumento interno a princípio nada impede que ele tome argumento interno ao mesmo tempo que tudo isso acontece aqui pra cima ele não tem nenhum problema com esse argumento interno então é só mesmo o efeito da variável aqui da anáfora com o com a forma verbal que está em T isso aqui seria de certo modo uma espécie de médio transitivo ele tem uma estrutura compartilhada com o domínio médio até certo ponto mas também tem um argumento interno eu não cheguei a falar disso mas é importante também mencionar que a gente trabalha com uma dissociação entre caso sintático e morfológico então isso aqui vai estar no acusativo não porque o voz se é ativo ou não porque a gente dissociou essas duas coisas a gente trabalha com uma proposta segundo a qual os acusativos são argumentos nominais regidos por outro ser comandados por outro na morfologia então isso também não vai ser um problema então a gente tem uma série de verbos aqui que fazem isso bom com relação àqueles dados lá que a gente viu depois a gente pode impassivizar a Grestenberg explicou isso como o fato de eles estarem em reanálise então tem uma competição por vezes pode-se vencer digamos assim a forma já reanalisada ativa então você passiviza ela a gente segue mais ou menos a mesma ideia então é possível que em determinado momento na língua já tenha verbos que avançaram tanto nesse processo de reanálise que você consegue fazer uma forma transitiva simples sem o aplicativo e isso não acontece só com aquele dado que a gente tem uma série de verbos que são conhecidos como erba comuna em latim como esse procura que significa comportar-se de maneira evasiva e isso você pode usar esse verbo em latim ou na forma depoente ou não então esse seria um verbo que realmente avançou bastante em termos de reanálise com relação a nominalização agentivas a gente explica isso pelo fato de que o núcleo voz está projetado então isso permite que você faça uma nominalização ali essa disparidade semântica e sintática dos verbos que o M que apontou é por causa das diferentes estruturas subjacentes por fim só para fechar a gente percebe que tem alguns verbos que parecem bem não ativos mesmo com relação ao sentido como nasco e morior que é nascer e morrer e aí a gente propõe que a gente vai ter o aplicativo aqui mas não o voice e aí a gente teria na verdade a variável aqui como argumento de aplicativo como ele é linearmente adjacente até nesse momento aí a gente teria um depoente inacusativo isso aqui é interessante de ser possível porque verbos como esse aqui não podem fazer a nominalização agentiva então a ausência de voice é que bloquearia isso e também tem uma série de verbos que fazem isso que se comportam dessa maneira bom para fechar então essa foi a nossa proposta de maneira geral a gente analisou o sufixo r como um argumento genérico assim né default incorporado ao verbo e a gente trabalhou com uma série de interações baseadas também em uma variedade de assunções teóricas que eu listei aqui rapidamente para permitir que isso aconteça a gente tem diferentes configurações para as diferentes interpretações então os domínios mais tradicionais estão cobertos aqui né a anáfora com o voice do voice cause e uma anáfora junto com o aplicativo faz o médio né então aqui passivo de causativo médio e os depoentes realmente não são um grupo uniforme mas sim um grupo de verbos diferentes que tem em comum essa estrutura também com uma variável né uma anáfora variável incorporada e a gente também tem pelo menos três tipos de depoentes que a gente identifica a gente na verdade tem uma tipologia para experienciadores também um pouco diferente mas ia ficar demais para hoje e também queria só mencionar aqui tudo isso aqui é só metade do paradigma latino né porque a gente também tem uma construção analítica na língua mas isso a gente vai investigar ainda nos passos futuros da pesquisa agora no doutorado era isso para hoje essas são minhas referências obrigado obrigada Litson pela apresentação e nesse momento eu vou abrir para o debate né então o debate o trabalho do Rafael Minucci do Gil Barbosa e o trabalho do Litson Gonçalves já tem a mãozinha do João Paulo levantada fica à vontade João Paulo para fazer perguntas é eu vou eu tenho bastante coisa para falar com o Litson mas eu vou perguntar primeiro uma pergunta rápida para a Rafa e Júlio que é só dos dados do hebraico Rafa que eu fiquei pensando aqui porque tem uma diferença de forma morfológica no construct state do byte do bait eu queria saber se você tem alguma ideia se essa morfologia pode interferir em alguma coisa se você já pensou nisso e que eu fico pensando que existe uma diferença quando eu penso por exemplo nos dados do turco existe umas coisas engraçadas também que é as mesmas situações em que a gente vê os D as coisas com G em português as coisas com construct state no hebraico você nunca pode usar o morfema genitivo no turco mas você tem que usar uma espécie de possessivo que se juntaria junto por exemplo isso juntaria no bait por exemplo ele ficaria tipo como se fosse escola casa dele por exemplo e aí ficaria escola casa dele não livro casa dele e aí ficaria algo como por exemplo escola em turco não seria isso mas existem coisas parecidas com isso no caso escola não é assim mas tem que falar várias coisas que são nesse estilo e para você ter algo como rabait cheiro rassefer você teria daí o genitivo junto com a posse só que aí a posse fica preservado no turco também sem a posse fica algo como sem o genitivo fica algo como construct state eu não sei se é uma coisa mesmo se você eu lembro que você tinha falado bastante sobre o construct state mas eu não lembro direito sobre a morfologia se a gente chegou a falar alguma coisa sobre isso então jota eu falei bastante disso eu deixei até isso descansar ou decantar um pouco e é bom voltar com outro olhar até né para essas coisas e tentar mesclar com coisas do português e de outras línguas né como você falou aí do turco também tem duas coisas ali que funcionam tem o o beito no caso é uma palavra é uma palavra masculina então a forma do masculino singular quando está no construct state ela não ela é um morfema zero disse mas ela estaria nesse lugar aí do possessivo que você falou mas ela aparece essa marca aparece quando você tem um masculino plural e o feminino no feminino singular e no feminino plural também né aí ela aparece eu considero que tem um morfema zero porque há uma mudança fonológica nessa raiz como você percebeu de bait vai pra bait né tem isso só que tem uma outra questão essa o que estava o que eu tentei mostrar que estava em jogo é que essa mesma estrutura do construct state ela também é usada pra esses compostos com essa leitura não composicional você pode ter alguma coisa por exemplo que é bait ha morá por exemplo que é a casa da professora e é totalmente composicional composicional mas nesse caso mas também essa mesma estrutura é usada pra formar compostos que são que tem uma leitura não composicional também e os compostos com essa leitura não composicional não podem ser formados com esse outro o free state por exemplo que é com a preposição shell mesmo sim outra coisa também que eles dizem é que esse construct state ele forma um um grau máximo de domínio de quase como um todo também ali sabe com essa questão da definitude e isso também de novo chamou atenção porque a gente olhando pra aqueles dados do português que o Júlio e eu mostramos parece que também tem uma interferência dos quantificadores ali dentro assim são línguas muito diferentes com morfologia muito diferentes mas os mecanismos parecem estar mais ou menos parecidos existe então um possessivo que mescla com o definido que também e que tem que dá uma leitura composicional ou não interferindo nessas línguas todas e parece que no turco também pelo jeito que você falou sim sim olhando para os dados do armênio também parece que tem uma coisa bem parecida é mais comum do que parece eu acho esse tipo de fenômeno e eu enfim acho que se a gente for mesmo nas línguas românicas acho que você deve achar francês deve ter um monte de coisa semelhante também enfim é interessante mesmo normalmente a gente a gente estranha o que acontece no hebraico e tem uma construção específica para isso mas eu acho que é bem são fenômenos que estão muito relacionados é exatamente a leitura composicionalidade ou não a definitude ou não a leitura possessiva ou genitiva junto também e por um lado a formação de compostos que também no português existem os compostos sem preposição e os com preposição então isso parece ser um fenômeno que está muito imbricado mas a gente ainda está assim a gente está ainda assim bem por pedacinhos a gente começou com um tipo de construção agora a gente está avançando para esse outro tipo e quem sabe a gente vai juntando conhecimento sobre essas construções daqui mais um tempinho se você tiver alguma sugestão de leitura inclusive ou esses fenômenos tendo tratado nessas outras línguas vai ser muito importante de leitura eu não tenho mas de dado de língua acho que volta e meia eu estou trombando com os dados de língua inclusive tem umas línguas indígenas que são interessantes para ver essas coisas as próprias o Caduel mesmo que eu trabalhei tem umas questões de sistemas de posse que tem uns morfemas umas morfologias de posse que geram esse tipo de coisa também e se eu não me engano as próprias próprias línguas do Tronco Tupi eu sei que eu estava trabalhando com a gramática do Arauete que é uma língua aqui também língua do Tronco Tupi e parece também que tem tem uma coisa lá do morfema relacional dessas línguas que tem um sistema é bem difícil de entender aquilo mas eu acho que ele abre margem para esse mesmo tipo de fenômeno que vocês estão falando e a gente poderia discutir parece essa preposição olhando para esses dados que o Juanito coloca a gente fica assim mas gente não é que é possível todas essas leituras a partir daquela não é não parece ser só o contexto sintático que está restringindo essas leituras ela realmente é grande você vai para a pragmática para tentar saber o que a pessoa está falando e coisas desse tipo de fato agora que você falou desse morfema relacional que eu já tinha lido sobre ele acho que até num trabalho de uma orientanda da Heloisa Salles eu acho lá da UNB e de fato é um morfema desse tipo que dá leituras diversas que as pessoas quase não conseguem generalizar sobre ela é eles têm muito problema de descrição deles porque ninguém consegue capturar exatamente o que está acontecendo quer dizer tem várias classes de morfemas relacionais mas tem uma especificamente que é bem nesse do oral eté que eu acho que tem a ver com isso enfim eu só tenho as gramáticas entendeu eu nunca estudei isso a sério mas eu posso compartilhar com vocês indicar os dados para vocês darem uma olhada e enfim vai ser ótimo a gente vai adorar a gente faz um trabalho em conjunto para discutir esse fenômeno nessas línguas né eu acho que será uma coisa até tipologicamente interessante de se investigar entendeu então verdade é e Lidson é eu eu achei bem legal o seu trabalho eu queria parabenizar é eu acho que eu fui parecerista de um texto seu inclusive sobre sobre isso então porque foi bem familiar assim o que o que você você apresentou mas eu então algumas coisas que eu queria que eu acho que seriam interessantes primeira coisa que eu acho que é uma coisa para se saber eu trabalhei com esse tipo de coisa o Lidson citou bastante a minha tese e vocês não sei se vocês perceberam que dá uma impressão de que a gente está hackeando a gramática a teoria a gente fica puxando coisa daqui dali para conseguir acomodar esse tipo de fenômeno e que é um pouco vergonhoso eu acho para a teoria porque o fenômeno é extremamente comum entre as línguas né ele é extremamente ubico assim você vai ter um conjunto de características que a língua tem que vai resultar nesse tipo de morfema concretamente as línguas que costumam ter ou marcas passivas ou marcas reflexivas que são de alguma forma morfológicas né que são mais dependentes do verbo você vai começar a ter esse tipo de coisa acontecendo a não ser que a sua marca passiva tenha uma passiva uma marca ativa a não ser que tenha uma equipolência se não tiver é bem provável que você vai ter essa distribuição por esse domínio e é muito difícil de você conseguir na teoria como que você acomoda isso né e aí a gente fica passando trazendo coisas de núcleo disso e daquilo e tal enfim eu não sei eu não sei como contribuir muito nessa área mais técnica assim porque eu acho que enfim na minha opinião eu acho que a gente deveria talvez recomeçar a começar do zero a entender do que se trata realmente a estrutura de argumentos e como que isso funciona na sintasa então a teoria mas a gente fica tentando arrumar o que está já feito sabe e aí tentar acomodar o fenômeno em coisas que já estão feitas mas talvez se a gente fosse lá para baixo entendeu começar do zero ali como que funciona como que o verbo ou o predicado se relaciona com seus argumentos e como que funciona essa projeção toda né e a quais restrições isso está sujeito e etc talvez a gente conseguiria ter um tipo de teoria mais elegante porque assim eu acho que fatalmente as teorias não ficam elegantes entendeu porque é muita a gente tem que fazer muita coisa um esforço de colocar trazer muita e normalmente as evidências batem assim né mas sabe quando parece que precisa de alguma coisa que unifique tudo numa teoria só porque a gente tem que ficar emprestando várias teorias né então eu não sei eu acho que do ponto de vista técnico eu acho que isso não é uma tarefa nada fácil mas eu investiria nisso assim sabe e sobre essa coisa dos depoentes do latim é o eu me lembro essas coisas me lembram do tem aquela que eu só fui me tocar disso quando eu estava na defesa de doutorado que Filomena me falou ela estava na banca ela me falou do selo dir né do espanhol né em que você tem o ser ele é o o o objeto indireto né então selo dir significa eu disse isso pra ele né e o ser é o pra ele não é o não é o que foi dito né e e e e aí quando a gente pega por exemplo o georgiano eu nunca considerei isso como parte do sincretismo isso foi uma uma falha minha mas que em georgiano mesmo o morfema que segue todo esse padrão aí do 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 sincretismo é ele acontece pra primeira e segunda pessoa como aplicativo como algo que poderia ser traduzido como aplicativo pra terceira pessoa ele tem uma outra uma outra formação tem uma outra aparência o que é curioso mas acontece que esse vazamento pra pra algo que seja aplicativo objeto indireto ou algo por aí ele também não é incomum entende é então a mais uma vez reforça assim a necessidade de eu não sei sabe você vê como que o fenômeno ele engloba muita muita coisa né que que muitas teorias que vão sendo propostas né depois de aplicativo núcleo voice núcleo isso núcleo aquilo e aí você tem esse fenômeno que ele começa a abarcar um monte de coisa e que eu acho que assim eu acho que eu concordo com a sua análise e tudo mais mas eu realmente eu acho que um caminho e não tô falando pra você fazer isso no doutorado não é isso mas eu acho que é algo pra se investigar assim a longo prazo longo prazo mesmo que talvez juntando com mais evidências translinguísticas a gente consiga ter uma teoria mais elegante né nesse sentido porque pra mim é gritante como que a gente tem evidências pra esse tipo de análise argumental então enfim isso é isso é um comentário né é eu queria até aproveitar assim eu concordo bastante porque no fim a gente tem uma uma teoria bastante cheia né a gente como no final ele fez uma lista olha a gente tá trabalhando com esse conceito de anáfora esse conceito de agree esse conceito de caso né e as peças vão se encaixar mas a gente acaba dependendo de uma série de assunções teóricas assim e aí se vem alguém e demonstra bom essa teoria de caso não tá funcionando aí você tem que repensar tudo né então de fato uma coisa que me interessa bastante mas realmente é um trabalho que talvez pra vida né é pensar mesmo na estrutura de eventos né como que a própria questão do sabor de voz né do vizinho o que tá ali qual traço tá ali mas se a gente conseguir se olhar com mais calma né como é que é construído tudo isso a gente conseguiria talvez encontrar umas respostas né mas agora o que eu acho que em termos estratégicos o que você tem que fazer é sempre bater o pé entendeu porque é o seguinte sempre vão desmontar algum pedaço da da teoria e vão falar ah essa ideia de incorporação foi desbancada em tal lugar essa coisa aqui foi desbancada ou o pessoal da semântica que também vem enchendo de argumentos semânticas sem muita clareza assim do que mas tem que bater o pé porque assim o fenômeno ele é ele é realmente o bico assim é um número muito grande de língua que tem uma distribuição muito semelhante e eu acho que os os linguistas que mexem com essas coisas pedem essa dimensão sabe em nome de olhar um detalhezinho de uma teoria ali e tal mas eu acho que o grande a grande questão é essa a gente precisa de uma coisa mais sólida para não depender dessas teorias mas enquanto a gente não tem a gente tem que ficar nesses pedacinhos mas tem que deixar bem claro o não tanto o tanto de coisas que a gente precisa depender mas realmente o peso empírico do fenômeno só para completar eu acho que eu também concordo com essa reflexão um pouquinho mais teórica mas não tem nenhuma ferramenta teórica na análise que seja proposta assim agora para esse fenômeno então de alguma maneira essas ferramentas estão motivadas em outros trabalhos e outros fenômenos então não tem nenhum pelo menos não tem nenhuma criação teórica que seja específica para esse domínio então aí pelo menos acho que esse mérito é importante né de alguma maneira apesar da tecnicalia ser pesada esses pedacinhos de teoria estão motivados em outros trabalhos e outros fenômenos né e nem sempre é fácil costurá-los para o fenômeno que você está olhando mas eu também concordo que sempre temos que fazer esse balanço do aporte teórico que está sendo empregado né só assim isso não é uma crítica a Lidson eu acho que é aquela coisa a gente vai começar uma teoria do zero ou vai usar o que está pronto né então é claro que a gente vai usar o que está pronto porque senão a gente não consegue nem apresentar num congresso nem levar o trabalho para eu tentei fazer uma teoria uma teoria do zero só no meu relatório de qualificação eu tentei fazer uma teoria do zero a Ana vai lembrar disso o comentário que eu recebi foi não faça isso pega o que já está meio estabelecido trabalha com isso porque senão você vai ter dificuldade de interlocução né então é claro mas eu acho que ao longo do tempo é algo que a gente deveria investir mais mais atenção também né talvez depois que você é que o problema é que depois que termina o doutorado vira professor tem que virar chefe de departamento etc enfim é verdade Jota mas eu concordo com as reflexões de vocês mas parabéns viu Lidson parabéns Luiz está com a mãozinha levantada é como ninguém me pediu a palavra eu vou falar um pouquinho só eu quero primeiro cumprimentar eu achei os dois trabalhos muito bonitos muito bem feitos primeiro eu quero cumprimentar o Lidson pelo progresso dele em tão pouco tempo e assim a capacidade de lidar com teoria de um jeito tão hábil né e aí tem que cumprimentar a Paula também porque isso claro que é sempre mérito do orientador também né porque eu vejo assim sem entrar no mérito da análise mas mexer com tantos expedientes analíticos assim é é alguma coisa que tem que ser valorizada quer dizer assim disso tu podes progredir para outras análises eu até sinto uma responsabilidade enorme que o Lidson está assistindo a uma disciplina comigo agora em que nós tratamos de diversas teorias de morfologia então a responsabilidade aumenta porque realmente tu lidas bem com teoria parabéns obrigado e para os guris para o Rafa e para o Júlio primeiro dizer que fico feliz de ver vocês dois trabalhando juntos né acho que os bons quando são bons se aproximam né isso tá aí e eu não tenho nenhuma pergunta inteligente para fazer eu só queria era entender um pouquinho melhor o argumento do diminutivo Rafa que tu apresentaste no início porque para mim ele não ficou 100% claro em especial porque tu usaste um exemplo e talvez seja só um problema do exemplo mas eu enfim ou nem haja problema no exemplo e por isso quero te dar oportunidade para falar novamente porque como para mim filhinho da mamãe já é uma expressão que nasce diminutiva eu queria entender de que jeito que o diminutivo pode se aplicar o primeiro conjunto saco de pancada cadeira de rodas arroz de festa no comparativo com filhinho da mamãe quer dizer minha questão é mais assim se há contraste entre ter diminutivo e não ter diminutivo para poder ver se aciona o determinante na segunda parte do composto eu não sei se eu vou conseguir responder essa pergunta já também se o Júlio quiser ajudar aqui é o seguinte a gente começou a olhar para esses dados e notou que de fato algumas expressões que parecem ser festas congeladas do tipo filhinho da mamãe filhinho do papai e outras que a gente viu aqui que agora eu já não me recordo bem se o Júlio puder recordar a gente não sabe em que momento mas o diminutivo ajudou para que essas expressões ela ajudou para que esse DP que estava lá com aquela definitude se tornasse uma dessas expressões idiomáticas então acho que agora o nosso trabalho vai ser resgatar e olhar para esse tipo de expressão entendeu e verificar como é que o diminutivo pode ter atuado para essa idiomaticidade dessas coisas ou se ele atuou ou se na verdade ele não atuou também porque é sempre uma questão né a gente pode até pensar que o diminutivo cria um certo tipo de outra outro tipo de leitura né e aí eu me recordo até das coisas que a gente começou a perceber da tese da Ana que tem por exemplo você tem uma olhada mas você tem uma olhadinha você tem uma paulada mas você tem uma pauladinha uma marteladinha e esse tipo de coisa cria um outro tipo de interpretação a gente acha que pode ser esse o caminho Luiz mas é ainda está muito cedo para a gente dizer alguma coisa se o diminutivo de fato interfere nesse nesse tipo de interpretação menos composicional essa essa é essa é a nossa procura ele parece que abre caminho para uma leitura não composicional né tá perfeito não fico sem eu acho que também tem uma coisa acho que foi algo que eu lembro de ter comentado até na minha tese em que parece que tem uma relação mesmo com a gente evitar usar artigos definidos para essas expressões idiomáticas de certa forma por exemplo quando a gente quer chamar alguém de sei lá filho da mãe né e aí a gente tem uma outra expressão a gente vai falar é fulano é um filho da mãe mas não fulano é o filho da mãe né não sei que a gente faça uma descrição defender o filho da mãe que fez não sei o que lá então daí por conta disso eu comecei a olhar e pensar em outras expressões e essas com diminutivo acabaram entrando e aí conversando com o Rafa a gente tentou olhar e a gente viu que tinha uma coisa de parece que quando pode o definido e o diminutivo a gente tinha umas alternâncias que pareciam interessantes e a gente começou a explorar esses dados mas talvez seja uma questão mesmo de de olhar mais casos com o diminutivo e ver se realmente é o diminutivo ou se tem algum outro fator em jogo mesmo é e talvez pensar um pouquinho particularmente sobre este exemplo porque este exemplo ele é um ele é quase eu não vou dizer que ele é um idiom porque vou pensar em idiom só como frases verbais mas se a gente pensasse nesse sentido ele ele estaria próximo disso né porque ele já nasce no diminutivo filhinho de papai é uma expressão no diminutivo então ela ela não se presta contraste de um outro tipo né essa que é a questão mas talvez com outros exemplos funcione bem isso eu acho que realmente uma hipótese interessante é se testar parabéns pelo trabalho me lembrei de uma outra coisa agora Luiz que é o seguinte outra coisa que está no plano aqui é que também os diminutivos são mais ou menos usados para testar essa questão da composicionalidade e até do núcleo desses compostos então você pode dizer cadeirinha de rodas mas você não pode dizer cadeira de rodinha né que fica uma coisa já você perde então o diminutivo ajuda a manter essa composicionalidade dependendo do do membro e isso parece ser um teste interessante para a gente olhar para saber se essas coisas são mesmo adjuntos ou se não são adjuntos se são complementos ou não isso está ainda no tabulhando nas notações aqui porque é muito testezinho para a gente olhar quando a gente olhou a tese do Avelar ficou assim ele faz muitos e muitos testes então tem que olhar com muita calma tudo que ele coloca lá né e tal mas vai por aí também nesse sentido que eu me lembrei agora tá bem obrigado parabéns eu que agradeço eu ia pedir o mesmo esclarecimento ouvindo o trabalho da gente dando contribuições eu ia pedir o mesmo esclarecimento do Luiz porque eu estava aqui com o mais encilhinho da mãe foi mas carinha do pau nem o diminutivo ajuda você coloca é idiomático você bota ele a definitude não é liberada mas gostei da discussão vou passar a palavra para a Ana Scher que está com a mão levantada só abaixei a mão esqueci de ligar o microfone também parabenizo Lidson, Rafael e Júlio pelos trabalhos agradeço pelas apresentações a gente sempre aprende bastante né e vou começar falando para o Rafa e para o Júlio retomando o ponto que o Luiz trouxe alguns compostos que nascem com o diminutivo me lembrei de carrinho de bebê que também não dá para fazer carro de bebezinho ou carro de bebê então alguma coisa o diminutivo tem sim é um licenciamento que como vocês lembraram da minha tese havia alguns algumas nominalizações que só com o diminutivo a tal da abridinha né dá uma abridinha na porta mas dá uma abrida na porta apesar que outro dia eu vi alguém falando abrida mas lá 10 anos 12 anos atrás não é mais de 12 anos é que eu esqueci como é que faz as contas mas não era não passava muito bem essa é uma coisa a outra coisa Júlio e Rafa é que eu fiquei implicada mas me passou muito rápido que eu comecei a pensar sobre os dados e perdi o que vocês falaram é só aqueles pares de dados do tipo livro livro não caixa de bombom e caixa com bombons é me pareceu que não num composto como caixa de bombom você tem aquele aquele todo né você tem uma composicionalidade mas caixa com bombom não sei se tem e outra coisa todos os três exemplos que estavam juntos ali eu não me lembro agora quais eram mas me traziam a seguinte leitura por exemplo caixa de bombom é a caixa em que o bombom veio da fábrica mas caixa com bombom não precisa ser né eu não sei o que isso significa para a análise de vocês mas eu eu isso eu comecei a pensar nisso perdi o resto que vocês falaram sobre o com depois eu não vi você falar sobre o com mais então não sei se você falou alguma coisa nesse sentido e uma última coisa para vocês Rafa quando você fala o livro do choro e o livro de choro é tem livro de choro eu sei que é outra coisa mas talvez mudar o exemplo para vocês não terem esse tipo de pergunta boba né obrigado Ana Rafa você quer começar eu falo não eu só posso agradecer e é essa a intuição desse diminutivo ainda está um pouco obscura para a gente mas faz esse tipo de coisa que você falou que a gente já tinha reparado e colocado aqui para a gente olhar na sua tese é o que também nos motiva a olhar porque que o diminutivo permite uma expansão dessa leitura para mais idiomática do que sem o diminutivo mas essa é uma coisa ainda para ser para ser investigada mesmo e coisas como carrinho de bebê né se você fala carro de bebê até até pode ser mas aí veja carro de bebê parece que expande mais a leitura né é o carro pode ser um carro qualquer mas não é o carrinho de bebê aquele que a gente empurra né igual a gente não tem carro de rolimã e nem carro de mão né é isso é tudo carrinho né carrinho de mão carrinho de rolimã e é isso a outra vamos trocar esse exemplo então esse exemplo é do Juanito a gente trouxe né é bom não colocar eu acho esse exemplo aí e é o Juanito também que mostra num primeiro momento essa diferença do de e do com a gente trouxe esses dados pra tentar mostrar que de fato o de ele permite muito mais leituras do que o com o com parece que segundo ele então bloqueia que o verbo olhe pra esse esse adjunto meio que complemento o de não o de não bloqueia ao mesmo tempo como você reparou o de parece que forma muito mais uma leitura de composto e que o com não forma também então tem essas duas coisas você tem o com muito mais como adjunto né e um adjunto assim do verbo né quer dizer o verbo consegue olhar pra essas coisas e recuperar o com mas não consegue recuperar com o de isso tudo serviu pra gente mostrar que o de parece ser desse tipo de preposição que o Júlio mostrou naquela 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 estrutura que é muito mais vazia mas que faz aquela vez de relacionador ali naquela 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 estrutura e a presença do de fonologicamente que é também uma coisa interessante também bloqueia uma certa inversão é por isso que a gente teria uma inversão no inglês que a gente não tem no português e não tem no hebraico que também tem essa essa que pode ter também a a preposição Chile enfim vai nesse sentido e aí emendando nessa parte que o Rafa falou da comparação com o inglês por exemplo se a gente pega um dado como cup of coffee do inglês nesse caso a interpretação só pode ser a medida mas se eu falo coffee cup pode ser tanto a medida quanto o utensílio então a gente tem aí também um outro efeito de idiosincrasia no inglês que na verdade está relacionado com a preposição e que daí o efeito que a gente tem aí que parece que o diminutivo está dando alguma pista morfossintática para a gente o inglês tem com a ausência desse núcleo e a posição de modificador modificado também sendo alterada então aí a gente está fazendo uma costurada eu estou empurrando para o Rafa assim Rafa compra a análise da minha tese e ele está vindo na minha loucura até hoje mas parece ser uma loucura boa e parece que está funcionando por enquanto com os dados não só com esses mas também com aqueles outros entendeu do tipo forte de braço e coisas daquele tipo né esses dados são bem legais e uma questão para o Lidson que depois de toda essa reflexão sensatérrima do João a minha minha meu comentário quase perde o sentido mas como você ainda está no modelito de pegar as coisas que estão prontas eu fiquei pensando na incorporação do argumento externo é eu fiquei e quando você falou que ao se incorporar ele vira um sufixo do verbo ao qual ele vai se incorporar aí eu fiquei pensando numa conversa que nós tivemos aqui na segunda-feira depois da da fala do Fivos sobre sobre a análise do Lidson de que sufixos são raízes né e uma das das coisas que o Vitor trouxe ali nos comentários e que a gente vem discutindo já há algum tempo é se expôs mesmo é porque que elas não poderiam entrar em outras categorizações os sufixos né então por que que um ista por exemplo é não entra em outras categorizações aí eu eu dei um exemplo lá no chat que era a gente pode ter num contexto bem é sei lá mirabolante você fazer uma listagem de profissões que terminam com ista é dentista analista e muitos outros istas ao que o Vitor respondeu prontamente é mas você não faz um verbo com ista você até pode fazer esse outros isas aí dando a entender que ele virou um nome então ista tá sendo uma raiz né mas você não faz um verbo com ista então pensando nisso eu fiquei um pouco pensativa sobre esse cara que sai da posição de argumento externo e portanto ele é algo que pode ser um DP então ele é alguma coisa que tem um estatuto de raiz e pula para uma posição de incorporação e vira um afixo pra assumir uma coisa dessa você tem que assumir com o Lugustam que afixo são raízes eu acho né mas aí mas isso não é uma coisa que não tem problema não é uma coisa muito tranquila ainda né assim nessa que a gente está trabalhando chegou nessa ideia do deslocamento local vi o trabalho do Levin em 2015 né e ele está estudando a ideia de incorporação né que é o que chamam até na verdade de pseudo incorporação na literatura das línguas austronésias que você incorpora até mesmo assim substantivo nome próprio ele consegue fazer um monte de coisa ali né então a princípio mas aí a incorporação precisa tratar o elemento incorporado como um afixo como um sufixo não não necessariamente como um sufixo né ele vai ficar vai se tornar parte daquele elemento ali ele fica indissociável né você não consegue colocar mais nada ali no meio então assim na verdade na verdade talvez a discussão seja é será que isso é realmente um afixo ou isso é uma palavra né ou uma parte de um composto que pode ser uma raiz né não precisa ser um afixo é na dissertação a gente fala um pouquinho disso porque assim acaba que ele fica parecendo um afixo porque ele é muito diminuto né é uma letra né mas por exemplo na segunda pessoa plural ele é mínia já é bem maior né mas a ideia é que assim você não consegue mexer aquilo ali ele fica vira uma forma presa digamos assim tá ligado ali você não consegue mudar a ordem e tal até tem algumas coisas que poderia mudar dependendo de como você fizer o deslocamento local né mas não ali agora acho que isso também outra coisa que seria interessante de debater é a própria natureza dessa anáfora porque a gente pegou a proposta do Rainat lá né mas ele ele tem uma diferença ali a anáfora pode ser um pronome ela pode ser um crítico ela pode ser um monte de coisa e pra ele isso vai depender do tamanho daquele elemento né então tem uma hora que ele propõe que você pode ter um elemento que é só um D né então às vezes aquilo ali é só um D um núcleo funcional também determinante né mas a gente não entrou muito assim na discussão da composição daquele DP a gente tá chamando de DP sim pra facilitar mas a gente não não entrou muito nessa discussão porque era todo um outro trabalho ali que ia surgir então não deu tempo de fazer na na dissertação mas acho que são dois pontos pra se analisar qual que é a natureza mesmo daquele elemento anafórico o que que tem ali quais são eu acho que isso é o principal eu acho que na hora que você definir qual é a natureza desse elemento anafórico daí o resto vem como consequência isso porque aí a gente pode até dizer não isso aqui na verdade é realmente não é um sufixo de verdade né ele só tá colado ali e aí parece que é um sufixo né nada que a gente leia aquela palavra obrigada obrigado a você muito legal Ana Jota pode falar só complementando a discussão a ideia da pseudo incorporação inclusive foi uma coisa que eu coloquei na minha tese por causa de não poder incorporar o argumento externo né e aí tinha todo um trabalho da Paul Kuz né que foi minha supervisora do tratamento do sanduíche e que ela defendeu não mas a gente pode pseudo incorporar o argumento externo só que você tem toda uma argumentação semântica para a pseudo incorporação só que você acaba escondendo você acaba blindando essa argumentação semântica porque o o morfema ali não tem semântica nenhuma né é um expletivo então você não consegue fazer os testes semânticos então fica meio pelo sim pelo não deixa lá na pseudo incorporação né agora Ana é sobre esse esse argumento do do Victor de ah não posso fazer um verbo com ista por que que eu não posso fazer um verbo com ista eu só fico pensando quando que eu vou precisar de um verbo com ista mas eu acho que dá para fazer um verbo com ista por que que não daria eu não sei se isso é um bom argumento eu fiquei pensando nisso também João porque assim não tem mas será que eu não posso fazer mesmo né é um com eiro né eirar uma coisa sei lá eu também o que que você está estando exato daqui a pouco tu tu tá fazendo esse mesmo exemplo que tu deste então tu diz assim faço uma lista de profissões com ista e outros tantos ista e eu já reajo digo assim por que tu tá estando tanta coisa ou para de estar tantas profissões ou coisas desse tipo então ou como eirar ou tá eirando ou coisas desse tipo então assim se pensar nessa perspectiva puramente potencial impossível eu não acho que seja não é é uma questão enfim mas essas formas aí elas são um pouco nominais né você botou um gerúndio botou um infinitivo que não é um negócio totalmente verbal né fiquei pensando se dá assim eu estei eu irei parece que fica um pouquinho mais difícil mas aí por questões mais do significado de ista do significado nocional de ista do que de outras questões né quer dizer assim talvez porque a aflexão te exigisse poder contextualizar aquilo numa situação né não pela estrutura propriamente dita gente eu se ninguém né quiser fazer mais nenhuma pergunta a gente já extrapolou um pouco do tempo previsto mas eu tenho que dizer que fiquei muito feliz com a qualidade dos trabalhos e também com a qualidade da discussão né porque acho que é isso que faz um um bom projeto né não só a qualidade do trabalho mas a qualidade da audiência que faz as perguntas e aí fica o convite do projeto 24 a vocês para a mesa que encerra o nosso projeto né que vai ser a mesa de tipologia e morfologia nós vamos contar com as apresentações do João Paulo e do Paulo Chagas e são todos convidados amanhã às 14 horas já fica o convite também para a reunião do projeto que nós vamos tratar né fazer um balanço do projeto ações futuras discutir as próximas a próxima coordenação então fica o convite para as atividades de amanhã